A gente, eu acho que já estou vivo no YouTube, tá? Mas assim, lembrando que agora, daqui a 10 minutinhos, basicamente 12 minutos, daqui a pouquinho, às 14 horas, a gente começa a nossa live. Então, todos vocês que estão aqui no Instagram, pulem, migrem lá para o canal do YouTube e vamos fazer uma live bem bacana com todo mundo junto. Galera do YouTube, gente, eu quero saber o seguinte. Estão me enxergando, a galera do YouTube está saindo som legal, estão me escutando, a imagem está bacana. Eu quero ver comentário de vocês aqui, tá? Já estou vendo comentário da galera do YouTube, eu quero ver comentário de vocês, tá? Está tudo certo em relação à parte técnica, beleza? Galera do Instagram, novamente, convite para vocês, tá? Gente, boa tarde, venham para cá. Rafaela, Rafaela, vem para cá, tá? Rafaela, vem para o YouTube. O Marcos também, a Daniela e Costa também. Galera, vamos vir para o YouTube. Esse cupom que está aí embaixo é Vem Nota Mil. Galera que está chegando, obrigado pelo feedback, tá? Galera do YouTube aí, obrigado, Felipe, pelo feedback. Falando que está tudo certo em relação à parte técnica. Galera do YouTube aqui, gente, já está enxergando a imagem aqui embaixo, o que nós temos aqui de informação em relação ao cupom de desconto, já que tradicionalmente, todas as terças-feiras, né? Nós temos aulas ao vivo e no dia que tem aula ao vivo, tem cupom de desconto para quem queira economizar uma graninha. Gente, ó, cupom de desconto está aqui, ó, tá? É 20% de desconto, galera do Instagram, tá? Está aqui embaixo o cupom de desconto, no Vem Nota Mil, tá? Esse cupom de desconto, gente, traz uma... Olha ali, ó, a parcela fica menos de R$20, tá? E o cupom é esse que está aqui embaixo, ó. Vem Nota Mil, cupom, vale somente hoje, tá? Até as 23 horas e 59 minutos. Se você quiser estudar conosco, fazer um estudo sério, bem comprometido aí, né, gente? Gente, nós estamos prontos aí para ajudar vocês em matemática, ciências da natureza e ciências humanas, tá? Todos os assuntos aí. Vale lembrar que, peraí, galera do YouTube, vem cá. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, gente, ó. Galera do Instagram, preste bem atenção também, tá? Domingo agora nós tivemos início aí a duas turmas novas, tá? São essas duas turmas que estão aparecendo aqui embaixo, aqui a galera do YouTube está enxergando, tá? Uma delas é o extensivo Medicina e a outra delas é o extensivo Enem. Acho que fica bem caracterizado o seguinte, ó. Aqui embaixo do extensivo Medicina está escrito Enem e vestibulares. Por quê? Porque o assunto desse extensivo, duração de 32 semanas, é para quem irá prestar, além da prova do Enem, irá prestar vestibulares tradicionais também, tá? Beleza? Enquanto que esse aqui, o extensivo Enem, aí sim. Tem uma galera que vai fazer somente a prova do Enem. Então vamos focar justamente nessa prova aí, né? Também de 32 semanas o curso tem duração, esse extensivo Enem, tá? Começaram agora, gente, ó. Começou o domingo. A gente coloca o plano de estudo domingo justamente porque muitos alunos gostam de se preparar no domingo já para segunda-feira de manhã já começar o estudo. Porque antes o meu plano de estudo começava na segunda. Então a galera perdia praticamente amanhã, ali um bom bocado da manhã já, vendo como é que iria distribuir o seu assunto durante a semana. Então, galera, já domingo à noite já ajeita o seu estudo para segunda-feira já começar com tudo. Beleza? Gente, seguinte, ó. Galera do Instagram, então. Gente, eu estou aqui, fiz uma live, estou entrando em uma live aqui para convidar vocês para virem aqui para o canal do YouTube. Beleza? Certinho? Joia, joia. Lá no Professor Ferreto Matemática, hein? Vamos lá, que vai ser uma super terça aí. Esse é o nosso objetivo, sempre trazer bastante conteúdos para vocês. Tudo bem? Já peguem aguinha. Gente, ó. Tem material para vocês baixarem. Então, se vocês quiserem baixar material, na descrição do vídeo aí do YouTube, nós temos o... Nós temos o material, tá, gente? Que vocês podem baixar, quem quiser imprimir para acompanhar a live. Beleza? Gente, ó. Quero ver todo mundo aí do YouTube clicando em curtir, tá? Clica em curtir. Essa live acaba chegando para mais pessoas aí, para a gente fazer uma live aí bem legal, tá, gente? E fazer, trazer para vocês bastante conteúdo. Da minha parte hoje, eu vou resolver três questões bem interessantes, mas daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês. Beleza? Certinho? Gente, eu vou me despedir agora de vocês aqui, ó. Galera do YouTube, fica aí, tá? Galera do Instagram, eu vou me despedir de vocês aqui. Eu quero que vocês venham, tá, assistir a live, tá? Live, duas horas de duração aproximadamente, tá? Eu, Landin, Michel e Coelho, Matemática e Ciências da Natureza, tá? Vai começar agora às 14 horas. Aguardo vocês, tá? Então, um abração, gente, galera do Instagram, tá? Um abração e até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beleza. Pessoal do YouTube, estamos a sós agora aqui. Só nós, hein? Deixa eu silenciar aqui o celular. Beleza? Botar em modo noturno para ninguém nos atrapalhar aqui, porque o nosso foco agora é a nossa super terça. Beleza? Certinho? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Já falem de onde vocês estão falando, que eu vou mandar um salve aí para vocês. Beleza? O Rafael Freitas disse que não está conseguindo baixar o material. Tem o link que está passando aí, ó. Tá? Tem o link que está passando aí. É só acessar esse site. Beleza? Stephanie, que está aí no suporte. Dá uma olhada lá se o link está certinho. Tá? Mas vamos ver. Quem é que está falando aí? Nós temos o Vitor Hugo falando lá de Rondônia. Vitor Hugo, um abraço para você. Temos aí quem mais? A Amanda Vitória, de Teresina, no Piauí. Bela cidade, Teresina. O Juan, de Florianópolis, lá de Floripa, Santa Catarina. Que beleza. Morei anos lá em Floripa. O Coelho mora em Floripa. Isso aí, ó. A Camila está falando lá de Nova Serrana, Minas Gerais. Um abração para você. A Liliana Oliveira está falando lá do Paraná. A Aline Dias está falando de Jandira, São Paulo. Gente, um abraço para todos vocês aí, tá? A Tainá está falando lá de Macapá, no Amapá. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Maria falando de Porto Seguro, na Bahia. Eita, coisa boa, hein, gente? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. De Criciúma, nós temos aí a Gabriela Martins. Demetrio Amorim, ali, está falando lá de Montes Claros, Minas Gerais. Uma boa tarde para você, Demetrio. Aqui, ó. Estefane está falando que para baixar o material é só acessar esse link. Mas tem que ver se o link está funcionando aqui na descrição da live, tá, gente? Tem que ver se o link está funcionando na descrição da live. Tem que funcionar ali para facilitar para o aluno, tá? Santo Antônio, na Patrulha Rio Grande do Sul, nós temos a Maria Eduarda Vargas. Maria, uma boa tarde para você. Gente, faça o seguinte, ó. Papel, caneta, tá? Ou caneta, papel, lapiseira, que vocês forem pegar. Para estudar agora, às 14 horas, a gente vai começar. Gente, matemática é um estudo ativo, tá? Você tem que estudar escrevendo, fazendo o seu resumo necessário, resolvendo questões. É assim que você vai estudar matemática. Gente, já peguem água. Já peguem aguinha ali, tá? E a gente vai começar daqui a pouquinho. Antes de começar, galera que está chegando agora aí, gente, nós temos aqui, ó, olha só. Cupom de desconto, gente, vale somente hoje, tá? É tradicional aqui nas nossas lives, que sempre às terças-feiras, se nós temos live, nós temos cupom de desconto. Cupom de desconto de hoje, gente, é esse daqui, ó. Está aqui embaixo, ó. Vem nota mil, tá? Esse cupom de desconto, ele é válido somente para o plano diamante, que é o nosso plano premium aí da plataforma, que te dá acesso a válido seguinte, ó. Aqui, gente, ó. Até as 23 horas e 59 minutos de hoje vale esse cupom. Depois ele fica inválido, são 20% de desconto, tá? Vale lembrar que vai dar acesso, sim, a galera está perguntando aí, às novas turmas. Tivemos, então, início agora, dia 7, tá? Duas novas turmas iniciando na nossa plataforma. O extensivo Enem, o extensivo Medicina, as duas com 32 semanas de duração, tá? Nós temos aí oito meses, praticamente, de duração. Um curso bem extenso e sólido para você. O extensivo Medicina, o foco é Enem e também vestibulares, enquanto se você for prestar apenas a prova do Enem, aí você se inscreve no extensivo Enem. Como é que você tem acesso? Sendo assinante da plataforma, você tem acesso a essas duas turmas de extensivo. Beleza? Certinho? Joia, joia, joia. Como é que estão os comentários? Peguem água lá, gente. Para mim, faltam três minutinhos para nós darmos início à nossa live, tá? Tudo bem, tudo bem. Isso daí. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Eirunepé, Amazonas. Quem está falando aqui é o Jogo Doido 2. Eu não sabia que existia essa cidade lá no Amazonas. Show de bola, hein, gente? De Salinas, Minas Gerais, nós temos o Davi Ferreira. O material está no link aqui embaixo, na descrição da live, tá, gente? Nós temos ali o material. O pessoal está perguntando onde é que está o material. Fortaleza, no Ceará. Olha aí, ó. Está junto lá do Michel e do Landinho. Jocélio Bezerra. Joia. Vamos ver quem mais aqui. A live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva para vocês, sim. Caxias, no Maranhão. Nós temos Jorge Ramos. Salvador, na Bahia. A Eduarda Queiroz. Gente, uma boa tarde para todos vocês aí, tá? E a gente vai fazer uma live bem especial aqui para vocês. Joia, joia, joia. Beleza. Certinho? Olha aqui, ó. Pergunta aqui da Nádia. Deixa eu pegar aqui a Nádia, que os comentários já foram lá para cima. Pera aí aqui, ó. Mas quando começam as aulas do extensivo Medicina? Nádia, já começaram, tá? A turma nova que teve início agora, domingo, dia 7 agora, tá? Já começou, tá? Então, você pode acessar lá os planos de estudo. E vai ter lá, tá? O link para você entrar na nossa live. Desculpa, no nosso curso de extensivo Medicina, que você está querendo fazer aqui, ó. Beleza? Vamos ver o que mais. Joia, joia, joia. Tudo bem? O Luiz ali, ó. Luiz está falando lá de João Pessoa, na Paraíba. A Islã e Tenó de Maceió, Lagoas. Vocês moram só em cidade onde todo mundo quer tirar férias, né, gente? Tá louco. Deus o livre. Gente, ó. Bateu 14 horas aqui, tá? Então, deixa eu tirar esse banner aqui da frente, porque agora a gente vai falar de conteúdo, tá? Então, só deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só chamar aqui a contagem agressiva e a gente já vai começar com a nossa live. Beleza? Aguardem aí. Joia, joia, joia. Agora sim, gente. Eu estou aqui no cantinho. Deixa eu só aparecer um pouquinho mais para vocês aqui, ó. Então, agora sim. Ferreto, o que você vai trazer aqui para a live de hoje, né? Quais são os assuntos? Gente, como a gente está no começo das nossas lives, é natural que a gente comece por baixo, fazendo um alicerce bacana aqui, né, para você seguir nos seus estudos ao longo do ano. Então, é o seguinte. A gente está começando as primeiras lives, obviamente, pelo assunto matemática básica, que envolve, além dos conteúdos básicos, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental, também envolve aqui uma boa dose de interpretação. Beleza? O que eu trouxe para vocês aqui, gente, tá? Esse conteúdo aqui está no material. Vocês podem baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Beleza, esse material aqui, gente, eu trouxe três questões para vocês, para a gente resolver juntos aqui, tá? A primeira questão é uma questão que vocês vão ver que envolve muita interpretação. Não é muita interpretação. O foco principal é a interpretação e como é que você vai saber, como é que você vai fazer para trabalhar com os dados que o examinador te fornece nessa primeira questão. Eu já vou aumentar ali a telinha para vocês. As outras duas questões, embora sejam questões que envolvam matemática básica, elas têm uma certa peculiaridade que envolve o nosso sistema métrico decimal, sistema de numeração decimal, na verdade. Beleza? Certinho? Deixa eu ficar, então, um pouquinho menor aqui para vocês. Isto. E vamos dar total ênfase aqui, ó, à nossa questão, tá? Deixa eu só ver aqui assim, joia, joia. Pessoal, essa primeira questão aqui, como eu falei para vocês, é uma questão que nós vamos, vamos dizer assim, ter como escovo principal o tratamento da informação, tá? Que ele vai dar para a gente, como é que a gente vai equacionar de forma correta. Só que para você equacionar uma questão de forma correta, primeiro lugar, principalmente uma questão contextualizada, como são as questões do Enem, você tem que ter uma boa interpretação. Para dar o próximo passo, você tem que entender o que o examinador está querendo dizer. para você. Tanto a figura, como o enunciado. Beleza? Vamos lá? Deixa eu me posicionar melhor aqui. E nós vamos ter, então, o seguinte. Nós vamos ter, assim, a questão do PPL, tá? Enem PPL. Diz assim, ó. Um marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros. Passarela desse comprimento aí. Até a figura 1 ali, ó, você está lendo, você já olha a figura 1, você já consegue identificar do que está se tratando essa questão. Beleza. Sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas, olha só, tábuas de 10 centímetros de largura, que já estão com o comprimento necessário. Então, ali, o comprimento necessário já está pronto. A largura da tábua, gente, a largura dela é de 10 centímetros, tá? Deixando-se um espaço, um espaçamento, ó, um espaçamento de 10, desculpa, de 15 milímetros entre tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto na figura 2. Então, bate o olho aqui na figura 2, gente, a gente consegue ver o padrão que está sendo colocado as tábuas. Ele começou logo ali embaixo, olha, para começar ali o, como é que ele chama aqui, a passarela, ele começa colocando uma tábua, e aí ele deixa 15 centímetros de intervalo, olha aqui, gente, ó, 15 centímetros, 15 milímetros, na verdade, ó, 15 milímetros de espaço entre as tábuas, e vai colocando as tábuas. Quando chegar lá do outro lado, reparem bem, olhem só, gente, ele começa com uma tábua, e ele termina ali, ó, com uma tábua. Ele não vai terminar com uma tábua, mais o espaçamento, aí vem a calçada em diante. Não, tem duas tábuas apoiadas dos dois lados, no início e no fim da passarela, e todas elas estão espaçadas por 15 milímetros. Beleza? Agora, olhem só, vamos ver mais aqui embaixo, aqui, ó. Desconsiderando-se eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto, quantas tábuas, tá aqui a pergunta, ó, quantas tábuas, no mínimo, esse no mínimo, gente, é interessante no Enem o seguinte, vamos supor que a conta deu ali 19,7 tábuas. Você fez toda a conta, deu 19,7 tábuas. Pergunto pra você, gente, quantas tábuas tem que ter? Tem 19,7, vamos supor. É óbvio que você vai ter que dizer, não, então nós vamos ter que pegar 20 tábuas. Claro que normalmente numa obra como essa, o marceneiro, o cara lá que coloca os azulejos, ele sempre tem uma perda, eles calculam entre 5% e 10% essa perda. Mas aqui, tá dizendo ali, ó, desconsiderando-se eventuais perdas. Então, tá, só isso aí. Então, ó, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda, e logo ali embaixo nós temos as alternativas. Certinho? Joia, joia. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, ó. Tudo bem? Joia. Isso aí, Denner. A Laura. Laura, não tô corrigindo o Enem. Essa aqui é uma questão que eu peguei do Enem, Enem PPL, tá? Eu tô gravando as questões de correção do Enem, e logo vou entrar aqui no YouTube, vou entrar na plataforma também. Beleza? Joia, joia, joia. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa conta? Gente, olhem só. A gente vai colocar uma tábua, deixa um espaço, coloca outra tábua, deixa um espaço, tábua, espaço, espaço, tábua, assim vai indo, sempre nessa alternância. Preste atenção. Agora pergunto pra vocês, quanto que mede a tábua mais o espaço? Se a gente for somar tábua e espaço, quantas tábuas junto com o espaço nós conseguiríamos colocar naquela distância lá de 14,9 metros? Mas a gente vai fazer essa conta aí. Olhem só, vê se vocês concordam comigo, justamente essa é a ideia que eu vou falar pra vocês, ó. Ó, aqui assim, ó. Deixa eu botar em azul aqui, pra vocês perceberem, ó. Aqui, gente, eu estou colocando, justamente, ó, eu tô colocando a tábua mais o espaço. Ou seja, são 10 centímetros da tábua mais o espaço, cadê o espaço aqui, ó, de 15 milímetros. Muitos de vocês já estão percebendo o seguinte, tem problema aí. Porque a tábua está medida em centímetros e o espaçamento está em milímetros. então o examinador também está querendo essa questão aqui, se você sabe fazer as conversões de unidades. Mas aqui é bem tranquilo, gente. Lembra a régua? A régua não tem, ela não é graduada em centímetros e cada centímetro tem 10 milímetros. Então pra passarmos de centímetros para milímetros, a gente multiplica por 10. Então quando a gente tem 10 centímetros ali, gente, aqueles 10 centímetros, isso aqui, na verdade, equivale a 100 milímetros. Tudo bem? Concorda comigo? E se nós juntarmos, então, a tábua mais o espaço, nós vamos ter 115 milímetros. Ferreta, eu poderia passar, por exemplo, você fez aqui 10 centímetros para milímetro. Eu poderia passar o contrário? Passar de milímetro para centímetro? Sim. No caso, 15 milímetros, nós teríamos 1,5 centímetro. Só que você vai estar trabalhando com vírgula. Fique bem ciente disso daí. Eu prefiro, eu prefiro tirar as vírgulas, trabalhar somente com números inteiros, isso facilita as contas para nós. Beleza? Então isso aqui, o que eu estou colocando aqui, isso que eu estou colocando aqui, gente, se refere à tábua mais o espaço. Tudo bem? Gente, claro que na hora da prova lá, você não vai fazer todos esses desenhos, presença, cuidado, você vai fazer mais tocado aqui. O que eu estou fazendo para você aqui, eu não estou apenas resolvendo a questão, eu estou explicando essa questão aqui. Tá, agora olha só, lá em cima, nós temos uma medida importante que foi dada pelo examinador. Essa medida que está aqui, 14,935 metros. Se nós temos as unidades colocadas ali embaixo, todas elas em milímetros, passe, então, esse 14,935 metros, para milímetros. Puxa, agora eu vou me quebrar aqui, pode pensar, né? Agora vai dar problema. Não dá problema nenhum, gente. Pensa assim comigo, vai aos poucos, ó. Um metro não tem 100 centímetros? Então, passar de metro para centímetro, você multiplica por 100. efetivamente, aquele número lá, 14,935, ficamos multiplicando por 100, nós vamos ficar com isso aqui, ó. 14,935. A vírgula pula duas casas para a direita. Passei de metro para centímetro, multipliquei por mil. Agora, centímetro para milímetro. A gente acabou de ver, né? A gente sabe que um centímetro tem 10 milímetros. Então, se eu multiplicar por 10 aí, eu caio em milímetros. Efetivamente, passar de metro para milímetro é multiplicar por mil. É trazer a vírgula três casas para a direita. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que 14,935 milímetros. Beleza? Joia, joia. Nós já temos gente colocando a resposta aí. Agora, gente, como é que eu vou equacionar? Como é que eu vou equacionar? A gente sabe que uma tábua mais o espaço, nós temos ali, ó, tábua mais espaço, 115 milímetros. Então, a gente vai ter x vezes 115 milímetros, tá? Olha só. 115 vezes o x, x, tá? Então, são x tábuas. Só que no final, gente, olha só. No final, nós temos mais uma tábua. Mais 10 centímetros. Tudo está em milímetro, então, coloca mais 100 milímetros. E tudo isso daqui, ó, tem que percorrer uma distância de 14.935 milímetros. Beleza? Certinho? Ai, ai. Entendeu, gente? Eu vou explicar novamente aqui, ó. Olha só. Ferreto, de onde é que é esse 115x? 115x são 115 por quê? Porque uma tábua mais o espaço dá 115 milímetros. E a gente vai indo 115 milímetros mais 115 milímetros mais 115 milímetros. x vezes 115 milímetros é a mesma coisa que x tábuas. Mais a tábua final, né, que eu coloquei ali em cima, mais 100, aqui, ó, mais 100 milímetros dá a distância total. Beleza? O equacionamento foi feito de forma correta. Como é que a gente faz agora? Agora é o mais fácil, né? O que a gente faz, ó, passa esse 100 aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa com um sinal negativo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 115x. isso aqui é igual a 14.935 menos o 100, isso é 14.835. Então, o x aqui, ó, será 14.835 dividido por 115. E esse resultado aqui, gente, ó, exatamente resultado 129. Agora, cuidado, gente, o que nós calculamos aqui não é a quantidade total de tábuas. Se tivesse a alternativa, vamos dar uma olhada aqui, gente, ó, o examinador foi camarada com a gente, porque se tivesse a alternativa 129, muitos alunos já iam cair de pau na alternativa 129. Só que lembra que eu falei, termina com uma tábua. O x é a quantidade de espaço mais tábua, ou melhor, tábua mais espaço, tábua mais espaço, mas termina com uma tábua, mais uma tábua, então, 130 tábuas, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, mais uma tábua, ó, uma tábua é aquele valorzinho que tá ali, ó, né? São os 100 milímetros. Isso aqui nós vamos ter, então, 130 tábuas. A alternativa correta, letra C de Canadá. Tudo bem? De certa forma, gente, eu consideraria essa questão aqui uma questão fácil, tá? Consideraria uma questão fácil. Fácil pra média. Fácil pra média, pra você chegar na resposta. Beleza? Certinho? Gente, vamos ver a próxima questão? Jóia, temos aí mais de 600 pessoas. Pessoal que tá assistindo a live aqui, ó, e gosta aqui do nosso trabalho, meu, do Landim, do Michel, do Coelho, gente, ó, clica em curtir na live ali, tá? Vai agora lá, ó, clica em curtir, tá? Que essa live acaba se espalhando aí pelo YouTube e acaba ajudando o nosso trabalho. Tudo bem? Certinho? Joia, joia. Sim, a live vai ficar gravada, tá, gente? Matheus, Matheus tá dando uma ajuda ali na explicação, porque a Luiz não tinha entendido por que eu adicionei a última tábua. Olha o desenho aqui, ó. Olha o desenho aqui, ó, Luísa. Ó, eu termino com uma tábua e começo com uma tábua. Então, tábua e espaçamento, se eu for assim, ó, sempre colocando tábua e espaçamento, vai chegar na última, vai ficar espaçamento. Daí ele faz um arremate, vamos dizer, ali, coloca mais uma tábua. Beleza? Luísa, espero que você tenha entendido aí. Certinho? Joia? Vamos lá. Gente, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui pra vocês. Mais uma questãozinha. Questão aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Gente, ó, vale lembrar o seguinte. Vale lembrar o seguinte. Gente, galera que tá chegando agora aí, ó. ó, hoje nós temos, nós temos, olhem só, a galera tá pedindo aí, cupom de desconto, tá? Ó, cupom de desconto, hoje apenas, tá? Esse cupom aí, ó, vem nota mil no plano diamante, vale somente até as 23 horas, 59 minutos. E pra quem tá chegando aí, gente, sim, começaram duas turmas novas, tá? O extensivo Medicina e o extensivo Enem, ambas com duração aí de 32 semanas, tá? E o foco, no caso, é o extensivo Medicina pra quem vai fazer Enem e vestibulares, enquanto que o extensivo Enem é pra quem vai fazer apenas a prova do Enem. Ah, Feito, eu vou fazer Medicina, mas apenas a prova do Enem. Vá no extensivo Enem, certo? Seu foco é a única, exclusivamente o Enem, vá no extensivo Enem. Beleza? Vamos lá, gente? Deixa eu ficar pequenininho aqui de novo. Joia, joia, joia. Ah, tava faltando lá em cima, ó. Tava faltando lá em cima a nossa imagenzinha da super terça. Vamos lá, gente. Agora, olhem só. Essa questão que eu tô trazendo pra vocês aqui é uma questão que envolve matemática básica. Mas ela é uma questão, assim, um pouco mais elaborada, porque requer de você um conhecimento um pouco mais elaborado em relação ao nosso sistema de numeração decimal, nosso sensacional sistema de numeração decimal. Beleza? Vamos ver essa questão aqui? Olha só. Vem comigo, hein? Nós vamos ter assim, ó. O número natural é formado, olha só, número natural, tá? A gente sabe que os naturais vão de zero. Zero, um, dois, três, quatro, e assim sucessivamente. É formado por três algarismos, três algarismos, tá? Que somam cem. Opa, eu assim, ó. Eu, professor Feito, já pararia por aqui. Quando você vê uma questão como essa, o que você faz? Faz o seguinte, ó. Vamos supor que esse nosso número, então, seja o número ABC. O que é o número ABC? É A vezes B vezes C? Não. O C ali, gente, representa as unidades. O B representa as dezenas. E o A representa as centenas. Por exemplo, poderia ser o número 321. O A seria o 3, o B seria o 2, e o C seria o 1. Tudo bem? Tá. Aí diz o seguinte, é formado por três algarismos que somam 10. Esses três algarismos, o algarismo A mais o B mais o C, o resultado é 10. Vamos colocar aqui, ó. mais o B mais o B mais o C, o resultado é o 10. Joia, joia. Vamos continuar a leitura, tá? Trocando-se entre si, olhem só o que ele coloca ali, ó. Trocando-se entre si, os algarismos das centenas e das unidades, ele aumenta 99 unidades. O número aumenta 99 unidades. Qual é o algarismo das unidades e das centenas? Gente, ó, aqui está o das unidades, aqui está o das dezenas, e aqui está o algarismo das centenas. Então, trocando de posição aqui, ó, centenas e unidades, como é que vai ficar o número? Vai ficar o número assim, ó. C, B, A. Por exemplo, antes nós tínhamos ali o 321, ele ficou, então, 123. Isso que eu quero dizer para vocês, tá? Trocamos de posição centena e unidade, tá? Deixa eu voltar aqui assim. Joia. Beleza. Aí o que acontece? Se a gente trocar de posição, ficar C, B, A, esse número, gente, está escrito ali, ó, ele aumenta 99 unidades, ou seja, esse número aqui, ó, ele é igual ao número anterior, que é o A, B, C, acrescido de 99 unidades. Agora eu quero comentar uma coisa com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui mais um layer, tá? Deixa eu colocar mais uma camadinha aqui. Pronto. Quero comentar uma coisa com vocês. Sobre o sistema decimal, tá? O que você tem que saber para resolver uma questão como essa? Por exemplo, se eu escrever para vocês o seguinte, ó, o número 4.325. Nós temos ali, ó, 5 unidades, duas dezenas, três centenas, e aí volta, ó, quatro unidades de milhar. Esse número aí, vê se você concorda comigo, ó, preste bem atenção. Se eu abrir ele em parcelas que somam as unidades, dezenas, centenas e por aí vai, como é que a gente pode reescrever ele? Esse número aqui, ó, 4.325, é a mesma coisa que 4.000 mais o 300, mais o 20, mais o 5. Beleza? Tranquilo, né, Feito? Beleza. Agora, o que é o 4.000? Vamos da esquerda para a direita. 4.000 são 4 milhares, 4 unidades de milhar. É a mesma coisa que 4 vezes 1.000, tá? Então, eu posso escrever assim, ó, 4 vezes 1.000. 300 são 3 centenas, 3 centenas, ou seja, 3 vezes o 100. Ferreto, tô entendendo o Ferreto, beleza. O 20 são duas dezenas, então é 2 vezes o 10. E o 5 é 5 unidades. Repetindo aqui, ó, continuando com a ideia, não seria 5 vezes o 1? Olhem só, aqui nós vamos ter o 1.000, aqui tem o 100, aqui tem o 10, e aqui tem o 1. O 1.000, gente, você pode escrever até assim, ó, 10 elevado ao expoente 3, o 100, 10 elevado ao expoente 2, o 10, 10 elevado ao expoente 1, e o 1 é 10 elevado ao expoente 0. Exatamente, ó, acontece essa, essa diminuição aí, ó, 3, 2, 1, e aí depois de 4 unidades de milhar, nós poderíamos ter, é, centenas de milhares, depois, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, bilhão e por aí vai. Beleza? Tá. Onde é que tu quer chegar com isso aqui? Olha só. Vamos voltar pra questão? Volta pra questão aqui, ó. Quando eu escrevi esse número aqui, ó, CBA, esse CBA aqui, ó, o que que eu acabei escrevendo aí, gente? O C é a quantidade de centenas. Não é assim, ó, é o C vezes o 100. O B é a quantidade de dezenas. Então é B vezes o 10. E o A, quantidade de unidades. A vezes 1. Lembra? Só que o exemplo que eu coloquei antes ali, nós tínhamos lá unidades de milhar ainda, porque eu coloquei 4 mil e pouco. Certinho? Jóia, Feito. Tô entendendo, Feito. Vem pra cá. Beleza. Agora vamos lá. O ABC, agora seria o quê, ó? Expandindo ele, né? Colocando em parcelas. Nós temos ali, ó, A. Esse número aqui, ó, o A é a quantidade de centenas. Então é A vezes o 100. O B, quantidade de dezenas. B vezes o 10. O C, quantidade de unidades. C vezes 1. E nós temos ainda mais o número 99. Tudo bem? Se nós olharmos os dois lados, como nós temos a igualdade aqui, ó, esse B vezes 10 a gente pode cancelar, porque ele vai pro outro lado, trocando o sinal. Beleza? Aí trocou ali, ó. Jóia, agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Gente, esse C vezes 1, eu posso mandar lá pro lado esquerdo, ele vai com sinal negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, 100 C, menos 1 C, e ficamos com 99 C. Mesma ideia aqui, gente, ó, este 100 A vai lá pro lado esquerdo com sinal negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, 1 A menos 100 A, ficamos com menos 99 A. Isso aqui é exatamente igual a quem sobrou ali, ó, o 99. Só resolvendo o continho agora. Nessa situação agora, o que nós vamos fazer? Vamos dividir essa equação inteira por 99. Ó, vou dividir tudo isso aqui, ó, por 99. Dividindo por 99, nós vamos ficar aqui, ó, dividir por 99 fica 1, né? Ou seja, fica o C menos o A igual a 1. Já vou fazer o seguinte, esse menos A vou enviar pro lado de lá, ele vai com sinal positivo. Teremos, então, que o C é igual a A mais 1. C é igual a A mais 1. Vamos guardar aqui assim, ó. Nós temos essa equação. Lembrando, nós temos aquela equação lá em cima. Temos duas equações. Reparem, nós temos três incógnitas. A, B e C. Se nós temos três incógnitas, gente, é inevitável que a gente encontre três equações. Já encontramos duas. Qual que é a próxima equação? Na continuação do enunciado. Vamos lá? Vamos lá. Continuando o enunciado, nós vamos ter o seguinte, ó. Agora, é uma outra situação, ó. Trocando-se, opa, opa. Trocando-se os algarismos das dezenas e das unidades, ele diminui 18 unidades. Opa. Então, o que eu vou fazer, ó? Onde é que eu troco das dezenas e unidades, ó? Esse daqui com esse daqui. Então, vai ficar o A, o C, B. Então, o número fica A, C, B. Aí, esse número aqui, ó, ele diminui 18 unidades em relação ao número original. Ou seja, exatamente igual ao original, que é o A, B, C, menos 18 unidades. Tudo bem? Beleza? Joia. Vamos fazer a mesma coisa ali, gente, ó. Unidades, dezenas e centenas, tá? Olhem só. O A aqui, ó, é a quantidade de centenas. Então, aqui vai ser 100 vezes o A. O C é a quantidade de dezenas. 10 vezes o C. B é a quantidade de unidades. É B vezes 1, ou simplesmente B. Do outro lado, é A vezes 100, ou seja, 100 A. Mais B vezes 10, ou seja, 10 B. Mais o C vezes 1, que é o C, menos o 18. Repara o seguinte. Dos dois lados ali, ó, nós temos 100 A. Podemos cancelar o 100 A. Nós vamos ficar assim, ó. Este C aqui, ó, vai lá para o lado esquerdo, vai com o sinal negativo. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 10 C menos o C, ficamos com 9 C. O B aqui, ó, ele vai receber esse menos 10 B. O menos 10 B passa para o lado de lá, fica menos 10 B. Então, B menos 10 B, menos 9 B. Isso aqui é igual, ficamos com menos 18 do outro lado. Gente, nós temos, olha, três termos. Os três termos são múltiplos de 9. Então, dá para simplificar por 9. Se eu pegar isso daqui, ó, e dividir por 9, tá? Nós vamos ter, então, o seguinte. Nós vamos ter o C menos o B. Isso aqui é igual a menos o 2, né? Menos 18 dividido por 9, ficamos com menos 2. Jóia, eu posso ter, então, o seguinte, ó. Nessa situação aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui. Eu vou mandar para o lado de lá, este menos B. Então, vai ficar aqui o C é igual a B menos o 2. Se eu mandar o menos 2 para o lado esquerdo, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que o B fica igual a C mais o 2, tá? O B, então, acaba sendo C mais 2. Joia, 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 joia. Ferreta, e agora? Vai na equação lá de cima, moçada, porque nós estamos com três equações. Olha aí, ó. Três equações e três incógnitas. Vai na primeira equação lá de cima, vamos substituir. Vamos lá? Deixa eu até descer um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. Vou copiar aqui em cima, tá? Nós vamos ter que o A... Ah, aqui a gente ficou escondido. Vamos ficar aqui, ó. O A... O A é o nosso A. Vamos colocar aqui, ó. O B, gente. O B ali, ó, é C mais 2. Está lá embaixo do canto direito, ó. O B é C mais 2. Mais o C. Só que o C aqui, ó, ele é A mais 1. Isso aqui é exatamente igual a 10. Aí a gente sabe que o C aqui, gente, ó. O C é A mais 1. Então, nós vamos ficar com o A. Opa. O A. O C é A mais 1. Mais o 2. Mais o A mais 1. Isso aqui é 10. Gente, não vai errar essa continha, hein? Nós temos 1A, 2As, 3As. Nós ficamos, então, com 3A. Vamos passar um traço aqui, ó. 3A. 1 mais 2 mais 1. Nós temos mais o 4. Isso aqui é 10. Então, nós vamos ficar com 3A. É igual a 10. O 4 vai para o lado direito e fica negativo. Ficamos com 6. Então, o A é 6 dividido por 3. O A é 2. Se o A é 2, gente, o C é 2 mais 1. O C é 3. E o B é C mais 2. Ou seja, 3 mais 2. O B é 5. Joia! O que aconteceu, gente? Descobrimos o número. O nosso número, então, aqui, ó. Nosso número é, o ABC, né? É o número 253. 253. Olha a pergunta. É a seguinte. Podemos afirmar que esse número é múltiplo de... Por exemplo, assim, ó. O 8, gente, ele é múltiplo do 2. Por quê? Porque se nós pegarmos o 8 e dividir por 2, o resultado é... O resto é zero, tá? 8 dividido por 2, o resto é zero. Então, daqueles números ali, gente, qual que poderia ser um múltiplo aí do... Qual poderia ser um divisor do 253? O 11, talvez. O 13, talvez. O 5, não, né, gente? Ó, não dá pra dividir por 5, porque o final não é 5. É 4 aqui, eu divido por 4. Gente, tinha que ser par pra ser um múltiplo de 4. Então, a letra B tá fora, a letra E tá fora. Não tem o que fazer, tá, gente? Nós vamos pegar aqui, ó, o 253 e dividir, por exemplo, se nós dividimos por 11, começando pela letra A, vai testando. 253 dividido por 11, gente, o resultado aí, ó, é 23 e o resto é zero. Então, significa que o 253, se nós decompormos em fatores primos, é 11 vezes o 23. Tá ali, ó, dois números, 11 vezes 23. São dois números primos, tá? Então, gente, ó, na verdade, ele é múltiplo de 11 e múltiplo é divisível por 11 e dividido por 23. O 23 não aparece, ficamos apenas com a letra A. Beleza? Certinho? Gente, tem mais um aqui, ó, só vou passar o gabarito pra vocês. O pessoal Landim já está na área aí, tá? Vamos ver aqui qual o gabarito da última ali. É a letra B de Brasil, tá, gente? Ó, essa questãozinha aí, ó, o resultado é a letra B de Brasil, tá? A questão aí da estadual do Ceará. Tudo bem? Certinho? Certo, moçada, passamos aí dois minutinhos, agora vai entrar o professor Landim, vou fazer já a contagem regressiva aqui, ó, quer lembrar pra vocês aqui, ó, na saideira aqui, ó, que nós vamos, nós temos aí o cupom de desconto, que vale somente hoje, tá? Até as 23 horas e 59 minutos. Gente, muito obrigado pela participação. Prendam ali, ó, o dedo no curtir, que agora vem o professor Landim. Gente, um abração, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. E aí, moçada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como é que tá todo mundo aí, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Aula muito bacana aí do professor Ferreto, né? Antes da gente começar, né, tô vendo aqui, é, a galera dando um alô já aqui pra gente no chat e tal, né, um abraço aí pra todo mundo, né, valeu, Emily, show de bola aí, ó. Pessoal, lembrando lá que inaugurou, por assim dizer, agora no domingo, né, o nosso cronograma novo lá na plataforma, né, o cronograma de 32 semanas. Tanto tem o cronograma lá de vestibulares de Enem, como tem o cronograma somente de Enem. Então, você, de repente, lá vê quais são as provas que você vai fazer, qual é mais ou menos o seu foco, e você pode optar lá, né, como é que você vai trabalhar, né, vestibulares de Enem ou somente lá em Enem. Lembrando também, né, que da parte lá da gente da biologia, inaugurou o curso de biologia exclusivamente pro Enem. Então, você entra lá na plataforma, né, você chega lá, tem lá a parte, né, biologia, e tem lá a parte biologia para Enem. E aí você, de repente, vê qual é o seu interesse, né, a carga horária do curso de biologia para Enem. Ela, no começo, ainda está um pouco alta, né, parte de bioquímica, de citologia, é a base para tudo. Eu não tenho como diminuir tanto assim, mas você vai ver lá, de maneira bem mais significativa, né, algumas playlists lá, que a gente pegou lá, playlist de vestibular tradicional, deu uma enxugada, algumas coisas que não caem no Enem, né, para a gente poder chegar e ter um tempo bem mais otimizado, né. Tá lá o Vitor, a Maria, poxa, bacana demais aí. E aí, gente, lá vamos nós para dar uma olhada nas nossas questões, né. Lembrando lá, né, que tem o cupom de desconto, né, 20% no plano diamante, né, vem nota mil, né, eu diria lá que esse cupom de desconto é quase uma previsão do que vai acontecer aí com você, né, vem nota mil, né, galera dizendo, pô, o Landim aposentou o quadro? Pois é, moçada, a gente acabou tendo uns probleminhas lá na semana passada com a câmera, com o quadro lá na nossa live. A gente hoje trabalha aqui com a mesa digitalizadora. Vai dar certo, viu, gente? Vai dar certo aí pra caramba. Vamos lá dar uma olhada, então, como é que funciona a brincadeira de hoje. Opa, e a gente dá uma olhada lá nas questões, opa, aí da gente, né. A gente escolheu como tema da aula de hoje, da conversa de hoje, o papo a respeito de método científico aqui na parada. E a gente selecionou duas questõezinhas pra poder brincar com isso aí. Primeira questão, a pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no açossínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções pros problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Gente, quando a gente fala em método científico, estamos falando lá no método hipotético-dedutivo e o método hipotético-dedutivo, estou tão acostumado a escrever na lousa, né, que eu não sei nem escrever direito no papel, mas tá, vai dar certo. Quando a gente fala lá no nosso método hipotético-dedutivo, eu diria que é o conjunto de etapas que você vai ter que seguir pra poder estabelecer o pensamento científico. E quando a gente fala nesse conjunto de etapas, conseguindo aqui um espacinho mais pra gente trabalhar, de maneira bem resumida, o método científico começa com a observação de um fenômeno. Você, por exemplo, vai lá e observa um fenômeno, observa um determinado fato lá na natureza, e, gente, pode ser que você resolva questionar por que que isso acontece, por que que acontece determinada situação, por que que as coisas são do jeito que elas são. Uma vez que você vai lá e questione, pode ser que você resolva responder esse questionamento, né, sei lá, vai que você tá desocupado, não tem mais nada de útil pra fazer, e resolve responder, né, por que que as coisas são do jeito que elas são. Então, pra você poder responder a um questionamento, primeira providência vai ser coletar dados. Você vai estudar a respeito do assunto, você vai tentar entender o máximo possível a respeito daquele assunto, e, gente, inevitavelmente vai chegar uma hora que, de tanto você estudar, você vai dizer assim, eu acho que é desse jeito, por causa disso, disso e daquilo. Cara, quando você diz assim, eu acho, dentro de ciências, tem um nome pra isso. Isso se chama de hipótese. Bom, a gente vai falar aqui de hipótese, de uma maneira bem do dia a dia da gente, bem do cotidiano da gente. Hipótese é um nome elegante para palpite, né, quando a gente diz assim, eu acho que é desse jeito, a gente tá falando, moçada, de uma hipótese. Deixa eu ser bem elegante aqui. Quando a gente fala em hipótese, é uma explicação pra um determinado fenômeno que você vai testar. Ou seja, eu acho que é desse jeito. Pra você ter certeza, você vai ter que testar aí nesse caso. E aí, pra você testar, quinta etapa da brincadeira, a gente vai fazer o que a gente chama de deduções, né? Por isso que o nome do método é método hipotético-dedutivo. O que é que vem a ser uma dedução? Então, dedução é uma previsão das consequências da hipótese. É como você diz assim, se o meu palpite for verdadeiro, vai acontecer não sei o quê e não sei o quê. Então, quando você vai lá, por exemplo, dar o seu palpite, eu acho que é desse jeito. Se é do jeito que eu acho, vai acontecer não sei o quê. A gente chama isso de dedução. Dá o nome? Método hipotético-dedutivo. Uma vez que você deduz, uma vez que você conclui alguma coisa, você pode organizar um experimento. Gente, o experimento, ele vai ser exatamente o teste da hipótese. Será que o nosso palpite está errado ou será que ele está certo? E aí, nesse caso, você vai ter que testar, né? Através de um experimento. Cuidado, muito cuidado, todo mundo, né? Porque quando você vai lá fazer um experimento, todo experimento, ele tem que ser um experimento controlado. O que significa um experimento controlado? Quer dizer um experimento que ele somente analisa uma única variável de cada vez. Holandim, o que você quer dizer analisar uma única variável por vez? Lá vou eu tocar num assunto bem atual. Por exemplo, você fala lá em teste de vacinas, né? Estamos lá, né? Vivendo lá uma situação absurda no planeta lá da pandemia e a esperança da gente lá reside, dentre outras coisas, né? A gente conseguir uma vacina contra esse corno desse coronavírus. E aí, uma vez que você vai lá testar a vacina, como é que a gente poderia testar a vacina? Bom, a ideia mais simples possível é eu vou pegar um indivíduo saudável e vou lá, vou fornecer pra ele a vacina. E uma vez que você vai lá e fornece pra ele a vacina, eu vou verificar se de repente o cara contrai ou não contrai a doença. Se ele vai lá e ele não contrai a doença, aí isso quer dizer que a vacina funciona? Ô, gente, será que realmente é desse jeito? Será que, por exemplo, eu vou pegar a vacina, pegar uma pessoa saudável que não tá com a doença, coloco a vacina. Se ela não contrai a doença, será que eu posso garantir que a vacina, ela tá funcionando? Não, eu não posso garantir ainda. Por que eu não posso garantir? Porque, será que o cara não pegou a doença por causa da vacina? Ou por causa de outra coisa? Será que não foi? Alguma coisa que ele comeu? Será que não foi? O próprio sistema imunológico dele, que naturalmente evitou que o cara pegasse a doença, mesmo sem a vacina, será que mesmo que o cara não tivesse tomado a vacina, será que ainda assim ele não contrairia a doença? O que eu quero dizer é que eu não posso garantir que a vacina funciona se a experiência for desse jeito. Por quê? Porque você tem muitas variáveis. Quando eu falo em muitas variáveis, várias possíveis explicações de por que o cara não pegou a doença. Pode ser a vacina, pode ser alguma coisa que ele comeu, pode ser o sistema imunológico dele, pode ser, sei lá, alguma outra coisa, a quantidade de sol que ele pega, a vitamina D, várias hipóteses em cima. E aí, por experimento ser válido dentro do método científico, ele só pode analisar uma variável. E tem várias variáveis. Vacina, alimentação, sistema imune, e aí vai. Inclusive, tem uma variável que é o psicológico, né? A gente lembra lá que o simples fato de você acreditar que está sendo tratado, que está nesse caso lá, recebendo a vacina, já dá uma melhorada no seu astral, né? Já dá uma melhorada na sua cabeça e o seu sistema imunológico funciona melhor. A gente lembra lá pra você que toda vez que o cara está triste, que o cara está deprimido, que o cara está lá estressado, gente, ele vai ter altas doses de um hormônio chamado de cortisol. É um dos hormônios do estresse. E o cortisol baixa a sua imunidade. Uma vez que o cortisol baixa a sua imunidade, aumenta o risco de você ficar doente. O resultado. Quem está triste, quem está estressado, quem levou chifre do namorado, por exemplo, vai ter uma probabilidade maior de ficar doente. Porque o cara lá, estressado, ele vai estar com cortisol alto. A imunidade cai. E com isso, aumenta a probabilidade de o cara desenvolver uma determinada infecção. Por outro lado, se a pessoa acredita que recebeu um remédio ou acredita que recebeu uma vacina, gente, o nível de estresse dela diminui. Opa, agora eu estou medicado. Agora eu tomei uma vacina. Não vou mais ficar doente. Se o estresse diminui, automaticamente o cortisol, um dos principais hormônios do estresse, diminui. No que o cortisol diminui, a imunidade, ela dá uma melhorada, né? Ou seja, seu sistema imunológico, ele melhora. de maneira que, nesse caso, diminui o risco de infecções. Ou seja, tem até isso que você vai ter que levar em consideração, né? Será que, por exemplo, quando um amigo recebeu uma vacina, será que ele não pegou a doença por causa do aspecto químico da vacina? Por causa do aspecto biológico da vacina? Ou por causa do aspecto psicológico? Porque, por exemplo, no que ele foi lá e recebe a vacina, diminui o estresse, diminui o cortisol, a imunidade dele melhora e evita que ele pegue a doença. Então até isso, cara, a gente tem que testar, né? É por isso que, por exemplo, quando você vai lá e testa a vacina, você vai pegar vários voluntários. Por que a gente pega vários voluntários? Para tentar diluir as variáveis, né? Porque, por exemplo, nos vários voluntários, se eu pegar mil voluntários, vai ter voluntário com sistema imune bom, com sistema imune ruim. Vai ter voluntário se alimenta bem, se alimenta mal. Vai ter voluntário que pega sol e que não pega sol. Isso quer dizer que essas diferenças individuais de alimentação, de vitamina D, elas acabam sendo diluídas com um grande número de repetições. Quanto mais pessoas você testar, melhor. Se eu pudesse testar em um milhão, em um bilhão de pessoas, o teste seria mais preciso. E uma das coisas importantes que você tem que testar é pegar pessoas que estão lá sendo voluntárias para o nosso teste, pessoas saudáveis aqui na brincadeira e fornecer o que a gente chama de um placebo. Gente, o que é que é um placebo? Nesses últimos tempos, né? Você deve ter ouvido falar em placebo aí no meio da pandemia, da galera testando as vacinas. Placebo é uma vacina de mentirinha. É, entre aspas, tentando enganar a pessoa para a pessoa achar que recebeu uma vacina. Você vai lá, por exemplo, na hora de testar, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso quando vai aplicar a vacina em larga escala. Mas na hora de testar, alguns voluntários sabem que vão receber a vacina de verdade. E alguns voluntários sabem que vão receber uma vacina de mentirinha só para simular o efeito psicológico, né? Só para o cara acreditar que se vacinou, diminuir o estresse dele, baixar o cortisol para ver como o sistema imune ele reage. Pelo amor de Deus. É bom deixar claro, né? Que a galera que está sendo testada não sabe quem está tomando a vacina não sabe quem está tomando o placebo, né? Porque mesmo se você souber que está tomando o placebo, se você souber que está tomando a vacina de mentirinha, não vai funcionar o efeito psicológico. Daí, ninguém sabe, né? Fui voluntário lá para testar a vacina. Eu não sei se eu recebi a vacina de verdade ou de mentira. E aí a gente vai lá e acaba comparando as coisas. Imagine, por exemplo, nessa situação que quando você vai lá e pega a vacina e dá para os indivíduos saudáveis, você pega o placebo e dá para os indivíduos saudáveis, você vê o resultado. Imaginem que dos indivíduos saudáveis que receberam a vacina, 80% deles não contraíram a doença. 20% deles contraíram a doença. Eu posso dizer que a vacina não funciona? Não, gente. Ah, Landim, mas tem gente que contraiu a doença mesmo com a vacina. Pois é, né? Essa galera que contraiu a doença mesmo com a vacina, talvez sejam pessoas que a genética é diferente. Talvez sejam pessoas em que o sistema imune não funciona tão bem. O fato é que muita gente não contraiu a doença quando foi lá e tomou a vacina. Então, provavelmente a vacina deve funcionar. Agora eu tenho que comparar isso com a moçada do placebo. Com a moçada que tomou a vacina de mentirinha. Nesse caso, suponha que da galera lá que tomou o placebo, 30% não contraiu a doença e 70% contraiu a doença. Alguém pode até chegar e argumentar comigo. Ô, Landim, teve gente que tomou a vacina de mentira e não contraiu a doença. Claro, esses 30% que tomaram o placebo, a vacina de mentirinha e não contraíram a doença é a galera que o sistema imunológico conseguiu eliminar o vírus mesmo sem a vacina. Daí, o que é que eu quero fazer agora com vocês? Eita, tá super apapagaiado o meu quadro, né? 300 cores diferentes. Bem alegre lá. Hein, o que é que eu tenho que fazer? Comparar a galera que não contraiu a doença tomando a vacina com a galera que não contraiu a doença tomando o placebo. Tomando a vacina, 80% não contraiu a doença. Tomando o placebo, só 30%. Caramba, gente! De 30% pra 80%, a diferença é muito significativa. pode notar que nesse caso, né, galera que tomou a vacina de mentirinha, o placebo. Teve gente que não contraiu a doença? Teve gente. Mas foi bem pouquinha gente, 30%. Da galera que tomou a vacina, 80% não contraíram a doença. Isso quer dizer que a vacina realmente ela funciona. Fato é que todo experimento controlado, ele tem que ter dois grupos de analisar pra poder tirar as variáveis. Você vai dizer que você tem um grupo teste e tem um grupo controle. Quando a gente fala em grupo teste, quando a gente fala em grupo controle, o grupo teste é um experimento de verdade. No meu exemplo, a galera do grupo teste é a galera da vacina e o grupo controle é só pra comparar. Eu diria que é pra eliminar variáveis, né? Por exemplo, a galera que tá tomando placebo, ela vai ser um controle pra eliminar a variável psicológico, né? Então a galera que tá tomando placebo, a vacina de mentirinha, tá eliminando a variável, o efeito que o psicológico pode ter em cima de você. e aí todo experimento tem que ter duas etapas, obrigatoriamente, o grupo teste, a experiência de verdade, e o grupo controle pra poder fazer a comparação, vacina e placebo. Moçadinha, deixa eu dar uma olhada aqui no é... como é que se diz? No chat, como é que andam as coisas. Tá tudo beleza, moçada? Tá tudo tranquilo? Opa! Vi aí que tava tampando aqui um pedacinho, a galera dizendo poxa, Landim, seria melhor que a gente estivesse lá no quadro? Eu sei, né, gente? Eu realmente sou muito mais desenrolado no quadro, né? Mas vamos lá que a gente pode se organizando aos pouquinhos, prometo que vai dar certo, né? O off, foco nos estudos, esse assunto já caiu no Enem? Já, não desse jeito, mas já caiu no Enem na forma exatamente lá de uma questão muito parecida com a questão 2 que eu faço já já, né? Então, por enquanto, a gente tá colocando pra vocês como é que funciona o método científico. Então, número 1, a gente observa um fenômeno, número 2, questiona, número 3, coleta os dados, número 4, levanta uma hipótese, levanta um palpite, né? Eu acho que é desse jeito. Deduz, prevê as consequências da hipótese, se a minha hipótese for verdadeira, vai acontecer não sei o quê. Beleza. E aí, faz o experimento obrigatoriamente, um experimento controlado, analisando uma variável de cada vez, um grupo teste, um grupo controle, até que você, número 7, aqui na brincadeira, até que você vai lá e tem o resultado. Voltamos aos slides. Peço desculpas porque eu acabei perdendo as anotações, né? Quando a gente foi chegar a organizar aqui, mas tem problema não, né? A gente estava finalizando aqui na brincadeira, como funciona, né? A questão de número 1. Pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos básicos no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. A observação, questionamento e a formulação de hipóteses são importantes ferramentas do método científico. Então, eu tinha terminado lá, gente, a brincadeira da gente, fazendo mais ou menos uma sequência de etapas do que o método científico coloca. E a última etapa é exatamente o resultado. Deixa eu colocar aqui de ladinho, né? quando você fala lá em resultado ou a hipótese ela é falsa. Se a hipótese é falsa, automaticamente ela vai ter que ser descartada. Nesse caso lá, você vai abandonar. E se a hipótese é verdadeira, a hipótese é promovida, né? Como assim, Landinho? A hipótese é promovida. A hipótese era um palpite, ela agora passa a ser verdade científica aqui na conversa. Landinho, onde é que entra o nome teoria aí na conversa da gente? É muito comum na nossa vida cotidiana você usar a hipótese e a hipótese teoria como sinônimos, né? quantas vezes você já não disse assim eu tenho uma teoria sobre isso como quem diz eu acho que é desse jeito. Ô moçada, não é a mesma coisa. Hipótese é uma explicação que você ainda vai ter que testar. Como a hipótese ainda vai ter que testar, a hipótese é um palpite, né? Enquanto que uma teoria ela foi testada e passou no teste. Ela foi comprovada. De uma certa maneira uma teoria ela é uma certeza. Se você a partir de agora puder começar a usar a nomenclatura adequada seria legal, né? Da próxima vez que você estiver conversando com um amigo e quiser dizer eu acho que é desse jeito você não vai dizer eu tenho uma teoria sobre isso. Você vai dizer eu tenho uma hipótese sobre isso. Quando é uma teoria quer dizer que você não acha. Quer dizer que você tem certeza mas certeza sim, viu? Você testou através de um experimento controlado e comprovou que a explicação ela é correta. Beleza? A gente, moçada vai lá e coloca a questão em si e entende-se como hipótese. Ele quer hipótese, né? Item A o teste da dedução não, hipótese é o palpite, né? Você tem que o teste é o teste. Então, nesse caso item A falso, né? Hipótese é o que você acha que é que você vai testar. O teste é o experimento. Item B a realização de uma dedução entenda eu tenho um palpite aí em cima do palpite eu tenho uma dedução o palpite me leva a dedução a dedução a previsão das consequências da hipótese como eu disse se a hipótese for correta vai acontecer não sei o que e gente no item C uma análise crítica dos fatos Oi, gente hipótese é um palpite, né? É a explicação que você quer testar item D uma declaração que antecipa a relação entre duas ou mais variáveis parece os itens de questão do Enem, né? Você vai ter que interpretar pra caramba o que é que o cara tá colocando quando eu faço a hipótese eu dou uma explicação essa explicação por mais que ela seja um palpite ela me permite chegar a algumas conclusões ela me permite deduzir algumas coisas de maneira que uma declaração um palpite eu acho que é desse jeito que antecipa a relação entre duas ou mais variáveis que me permite concluir que me permite deduzir alguma coisa de maneira gente opção correta pra marcar aqui letra D de dado dando uma olhada aqui moçada como é que funciona a brincadeira né? a galera no chat lá tá colocando aqui né? aula do que mesmo? Swellen? isso é método científico né? é um campo lá na verdade dentro das ciências não apenas lá da biologia né? a Natália lá muita interpretação com certeza aproveitando lá quem tá assistindo quem esqueceu lá do nosso cupom de desconto de hoje o VEMNOTA1000 aí na conversa e vamos nós para a questão de número 2 aqui na nossa conversa de hoje na verdade para a questão de número 2 a gente já colocou todas as ideias necessárias a gente agora só vai precisar fazer aqui a questão a segunda questão de hoje gente, ela já tá feita a ideia já foi toda colocada é questão de você interpretar um pouquinho comigo observando plantas de milho com folhas amareladas um estudante de agronomia considerou que essa aparência poderia ser devido à deficiência mineral do solo gente quando ele vai lá e considerou que essa aparência poderia ser devido à deficiência mineral do solo é o que ele acha né isso aqui é a hipótese dele eu acho que a folha tá amarela que tá faltando alguma coisa é o palpite dele é a hipótese dele sabendo que a clorofila contém magnésio é a clorofila que dá a cor verde ele formulou a seguinte hipótese as folhas amareladas aparecem quando a deficiência de sais de magnésio no solo qual das alternativas descreve o experimento correto pra testar essa hipótese ou seja moçada a hipótese dele é a folha amarela que falta magnésio então ele vai ter que fazer um experimento esse experimento lembrem-se tem que ser um experimento controlado tem que ter um grupo controle e tem que ter um grupo teste a hipótese dele é que a deficiência de sais de magnésio deixa a folha amarela então o grupo teste que é o experimento ele não vai colocar magnésio pra ver se realmente sem magnésio a folha fica amarela e o grupo controle dele é só pra comparar então ele vai deixar o magnésio pra ver como seria normalmente que as coisas acontecem lembrando que pode ser que a hipótese dele esteja errada né mas a hipótese é falta de magnésio então eu vou testar algumas plantas sem magnésio e pra comparar algumas plantas com magnésio grupo controle grupo teste daí ele coloca lá item A fornecimento de sais de magnésio ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados gente a letra A só tem uma etapa na experiência tem que ter duas tem que ter duas tem que ter controle e tem que ter teste toda experiência que só tem uma etapa eu vou logo marcar falso fornecimento de uma mistura de diversos sais inclusive sais de magnésio ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados só tem um grupo com magnésio cadê o grupo controle só tem um grupo tá falso cultivo de um novo lote de plantas em solo suplementado com a mistura completa de sais incluindo magnésio só tem uma etapa tem que ter um com magnésio outro sem magnésio e tem que ser falso cultivo de novos lotes de plantas fornecendo a metade deles mistura completa de sais inclusive magnésio e a outra metade apenas magnésio olha aqui o item D de dado tem duas etapas na experiência só que nas duas tem magnésio não, não tem que ser uma com e uma sem para fazer o teste item E cultivo de novos lotes de planta fornecendo a metade deles mistura completa de sais inclusive magnésio esse é o meu grupo controle com magnésio e a outra metade uma mistura com os mesmos sais sem o magnésio esse é o meu grupo teste sem o magnésio e a opção correta para marcar nesse caso vai ser a letra E queria agradecer gente a presença de todo mundo queria pedir desculpas aí pelas nossas pequenas falhas técnicas estamos melhorando né da aula passada parece a gente já desenrolou um pouco melhor aí com a tecnologia estamos vendo lá a melhor maneira de trabalhar a da semana que vem ó vai ficar redondinha aí pra gente vem nota mil né uma previsão porque vai acontecer aí no final do ano um beijão e você fica aí com o professor Michel a gente coloca aqui pra vocês a nossa a gente coloca lá o nosso countdown aí na parada fala galera fala galera fala galera fala galera estamos aqui estamos aqui tava passando pra cá boa tarde bom dia boa noite depende de onde você tá assistindo porque você pode tá assistindo de qualquer lugar do mundo do mundo você pode tá aqui com a gente nessa terça-feira maravilhosa de muito 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 conteúdo vamos fazer o seguinte ó hoje a gente vai ver uma parte da química básica porque hoje é um ótimo dia pra você aprender química vamos nos garantir vamos ter calma paciência vamos trocar ideia eu quero conversar com vocês eu quero ouvir de vocês aquele pessoal que ainda tá recomeçando o ano devagar tá esperando o resultado e tá pensando pô começo ou não começo vamos começar bora bora começar porque se você passar é festa e eu quero ir pra essa festa se não der certo a gente vai continuar nosso sonho junto a gente tá aqui porque o sonho de vocês também é o nosso sonho e a gente vai pra cima tem muita química vamos começar esse negócio eu tava dizendo que eu ia bater um papo com vocês hoje sobre a parte química básica a parte mais vamos dizer que eu não gosto da palavra simples eu vou começar o início de tudo aí vocês vão ver como uma coisa teoricamente muito fácil a gente pode ir lá tocar muita coisa interessante então vamos pegar e bora fazer o seguinte vou compartilhar minha tela aqui com vocês pronto antes de compartilhar eu quero bater um papo ainda com vocês eu quero ver vocês aqui um pouquinho vocês sabem que eu adoro conversar um pouquinho tá aqui Joyce, Gabi um beijo Marcos Andrade é isso a palavra a nosso papo aqui é vamos pra cima partiu partiu ó Regisson aquele abraço Nando boa tarde meu irmão Anne e Gabriele um beijo grande gente ó energia força vontade alegria paz é tudo que a gente precisa nesse mundo que tá tão corrido e tão cheio de coisa maluca né então ó bora, 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 bora bora, bora, bora os mano ó se eu conseguir aprender química eu assino a plataforma porque o matéria é complicado cara não é complicado não bora bora que hoje é um ótimo dia pra você aprender química bora ver o seguinte bora fazer um desafio a gente fica pensando que essa parte ah, sólido, líquido, gás é muito fácil então eu vou começar eu vou olhar aqui ó pra vocês deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa tela e vez em quando lembrem que eu gosto de fazer pergunta pra vocês e quando eu faço as perguntas aqui pra vocês eu quero que vocês me respondam senão eu fico triste porque eu ficar só eu não quero ficar só então ó se por acaso por acaso vocês tiverem dúvida chama vamos começar entendendo o que é fase de agregação da matéria que é uma parte da química que o Enem gosta tanto as fases de agregação da matéria são a maneira como os átomos eles estão eles estão colocados no espaço será que eles estão próximos? será que eles estão afastados? será que eles estão muito afastados? será que eles estão organizados? será que eles estão desorganizados? então isso aí são as fases de agregação da matéria como a matéria está agregada a primeira fase de agregação da matéria a primeira é a fase sólida quem baixou o material já coloca aí ó na fase sólida o que é que a gente pode dizer? que eu vou apresentar a forma e o volume constante gente vocês já perceberam que se vocês tiverem dúvida é só você pegar qualquer coisa sólida e vocês perceberem que a forma não muda e o volume é sempre o mesmo então eu posso dizer que a forma e o volume eles permanecem praticamente constantes cara se a forma está constante eu posso dizer que é porque as partículas elas estão organizadas então na fase sólida as partículas elas estão super organizadas e se o volume é constante eu posso dizer que é porque as partículas elas estão próximas então percebam uma coisa as partículas elas estão próximas e organizadas eu vou ter a forma e o volume constante gente essa organização dos sólidos tem nome chama-se retículo cristalino então se você ouvir ah eu tenho um retículo cristalino o que é que significa isso eu estou muito organizado então a fase sólida eu vou desenhar ó aqui à esquerda embaixo dessas setas a fase sólida a gente podia pensar assim ó as partículas estão bem próximas e bem organizadas próximas e organizadas vou passar para a fase líquida cara o que é que caracteriza a passagem para a fase líquida é a quebra dessa organização eu estava super organizado agora eu vou continuar próximo mas agora eu estou desorganizado então quando a gente tem a passagem de sólido para líquido a gente vai ter a ruptura do retículo a quebra do retículo o retículo que é a organização vai ser rompida quebrada então estava super organizado agora está desorganizado é por isso gente que o líquido ele pode mudar de forma imaginem vocês que se eu colocar água no copo vai ficar com a forma do copo se eu colocar água no chão o cara vai ficar com a forma do chão se eu colocar na garrafa vai ficar na forma de uma garrafa então como as partículas estão desorganizadas a forma pode mudar e quando a gente vai para a fase gasosa olha só vou chegar aqui e vou passar para a fase gasosa aí as partículas elas vão ficar afastadas e desorganizadas aí eu vou ter que vencer totalmente a atração entre essas partículas rouper quebrar arregaçar tudo se eu vou ter que quebrar tudo aqui eu posso dizer que eu vou ter que ter a ruptura das forças dejeito aqui das forças inter moleculares então bora sempre revisando sólido está organizado e próximo quando eu chego aqui na fase líquida o que é que eu posso dizer que a forma é variável se a forma é variável quer dizer que as partículas estão desorganizadas e eu posso dizer que o volume é constante se o volume é constante é porque as partículas elas continuam próximas então olhem só que bacana quando a gente está na fase líquida a forma é variável e o volume é constante as partículas estão desorganizadas mas ainda estão próximas agora quando eu vou para a fase gasosa aqui eu posso dizer que a forma e o volume são variáveis forma e volume variáveis os dois são variáveis a forma e o volume são variáveis porque as partículas agora elas estão afastadas e desorganizadas bora ver se a gente encaixa essas informações se a gente printa essa tela e se a gente tem uma ideia bacana no sólido as partículas próximas e organizadas no líquido próxima mas desorganizada pode se mexer e tudo mais vai para a fase gasosa estão afastadas e desorganizadas essas são as principais fases mas gente se eu aquecer mais ainda eu passo para a quarta fase que aí a desordem toma conta que é a fase de plasma então na verdade eu tenho mais de três fases de agregação então ó vamos parar pensar eu vou olhar um pouco aqui para vocês vejam como eu tenho as três fases aqui aí pensem gente se eu estou sólido e eu quero passar para líquido só tem uma maneira eu tenho que ganhar energia para conseguir quebrar o retículo romper o retículo então eu posso dizer que a passagem de sólido para líquido aqui ó essa passagem ela é endotérmica ela absorve energia ah Michel eu não consigo entender isso eu digo cara se você quiser derreter alguma coisa o que é que você vai fazer colocar no fogo então para passar de sólido para líquido eu vou ter que ganhar calor para passar para o líquido como é que você transforma o gelo em água líquida você tira da geladeira aí quando você tira da geladeira o que é que vai acontecer ele começa a ganhar o calor e vai derretendo então a passagem de sólido para líquido ela sempre absorve calor e a passagem de líquido para gás também absorve calor também é um processo endo e aí o que é que a gente pensa cara então a volta aqui ó de gás para líquido tem que ser exo e de líquido para sólido também tem que ser exo é super importante e eles amam isso daí amam olhem para mim olho no olho eles amam essa história absorve energia libera energia quando passa do sólido para o líquido tem que ganhar energia para quebrar o retículo e quando passa do líquido para o gás tem que ganhar energia para separar total as moléculas então primeiro desorganiza depois separa totalmente eu estou ganhando energia o gás é o estado que tem a maior energia na química gente nós chamamos a energia de entalpia então eu posso dizer que o gás é o estado que tem a maior entalpia que é representado pela letra H e o sólido é o estado que tem a menor entalpia é quem tem a menor energia então eu vou da menor para a maior eu saio do sólido até o líquido vou ganhando energia e vocês agora vão revisar comigo revisar o nome dessas passagens porque às vezes a gente deixa para a última hora na hora da prova eu vou lembrar e acaba que não lembra o nome dessas passagens aí pelo amor de Deus não dá não rola não rola então vamos lá de sólido para líquido nome da passagem fusão você disse que a substância está sendo fundida muito cuidado com o termo ela está sofrendo fusão ela está fundida tem um N bem grande aí de líquido para gás eu vou deixar com muito destaque isso isso aqui se chama vaporização a vaporização tu tem o líquido vai para gás e essa vaporização ela divide-se em evaporação ebulição e aí você já está gritando calefação então ó a passagem de líquido para gás se chama vaporização pode ser uma evaporação uma ebulição ou uma calefação detalhes super importantes a grande diferença entre esses processos é a velocidade a evaporação é um processo lento acontece em qualquer temperatura por exemplo a 25 graus celsius a água ela evapora se a água não evaporasse a 25 se a gente tomasse um banho se a gente ficasse molhado a gente só ia secar dentro do forno e ninguém precisa entrar num forno para secar então isso quer dizer que a água ela evapora ela passa para o gasoso em qualquer temperatura mas de forma lenta isso é evaporação e ela vai roubando o calor quando a água passa numa temperatura fixa eu tenho a ebulição por exemplo o ponto de ebulição da água é 100 naquela temperatura vai passar de forma rápida e aquela passagem imediata que todo mundo já pelo menos uma vez ouviu que é quando você bota a água numa chapa superaquecida aquilo lá se chama calefação você pega a frigideira essa tem que sempre tomar cuidado acaba de fritar um ovo de fazer alguma coisa aí vai e coloca na água aí o que acontece a água bate e volta se você vacilar você acaba tendo um risco de ter uma queimadura e ter um peeling ali na cara fazer uma limpeza de pele definitiva ou seja não rola definitivamente não rola lembrem como é o nome gente da passagem de gás para líquido essa volta liquefação ou condensação liquefação ou condensação como é o nome da passagem de líquido para sólido é a solidificação a coisa está solidificando virando sólida é até fácil liquefação é virando líquido solidificação virando sólido e gente como é o nome da passagem direta eu vou de sólido direto para gás é a velha sublimação e a volta também se chama sublimação e em algumas vezes o pessoal chama de resublimação pode ser resublimação gente ó serião olhem para isso aqui exemplo de coisas que sublimam talvez a mais conhecida é a naftalina naftalina é aquela bolinha branca que às vezes você bota no armário para não deixar aparecer alguns bichos tipo traças baratas e etc então o pessoal usa a naftalina não é uma coisa muito boa porque a naftalina ela é um pouco vamos dizer assim cancerígena então não seria o ideal porque acaba que causa um certo mal mas lógico se você ficar muito exposto em pequena quantidade não tem tanto problema tá mas a naftalina é uma substância que sublima e ela é letal para alguns indivíduos tipo as traças lembrem disso porque já caiu por exemplo na Unicamp que a naftalina vai diminuindo porque a barata ela vai comendo a naftalina olhem bem comendo a naftalina é brincadeira né comer naftalina é brincadeira ela não come a naftalina ela dá uma cheirada ela fica lombrada e vem a falecer um pouco depois então é lombra e o processo de morte é posterior tá gente ó essa tela ela é muito importante para vocês printarem eu sou capaz de elencar inúmeras questões da Unicamp da FUVEST da UFPR da UES do ENEM que caem só com o que está nessa tela eu vou fazer aqui questões do ENEM vou fazer aqui rapidinho para vocês verem como é que é duas questões do ENEM que abordam isso daqui mas sempre lembrar se eu sou sólido eu tenho a menor energia se eu sou gás eu tenho a maior energia a passagem de sólido para gás é uma passagem que absorve energia então para eu sair de sólido para líquido eu tenho que ganhar energia para quebrar o retículo para eu sair de líquido para gás eu tenho que ganhar energia para afastar as partículas e como o processo de evaporação é importante vamos lembrar que quando a gente sua e o suor evapora ele rouba calor e ele baixa a temperatura do nosso corpo então é uma coisa que todo dia acontece com a gente e a gente às vezes nem percebe a importância disso aqui e como está ligada ao nosso cotidiano está diretamente associada aquilo que a gente vive então o processo de evaporação está a todo momento acontecendo e a todo momento regulando a temperatura aqui na terra então guardar com amor e carinho porque isso é muito importante bora bater um papo aqui com vocês é Anne Gabriele você lembrou de uma coisa assim maravilhosa que é o pote em pote né que é aquela geladeira que foi feita ali na África por um cara fantástico que se baseia no processo de evaporação a questão que a gente vai fazer ela lembra essa história do pote em pote é Yasmin Chiarini falou que a entropia muito bem Yasmin olha vocês só me dão orgulho aí Yasmin dizendo entropia é desordem entalpia é energia isso quer dizer o que? que quando eu estou sólido eu tenho pouca energia pouca entalpia estou super organizado então também tenho pouca entropia porque entropia é desordem qual é o estado que tem mais entropia mais desordem o gás o gás está enlouquecido então a entropia a desordem é altíssima e a entalpia a energia também é altíssima então o gás ele tem alta entalpia e alta entropia olha aí Rita de Cássia da Mata Lima parabéns você sempre aí se garantindo Anny também Itachi também Yasmin ô cara coisa boa coisa boa é sempre bom ver vocês participando Guilherme Prado muito bom muito bom não é um pouco bom não muito bom bora ver a primeira questão aqui bora eu vou colocar e vocês já vão pensar comigo ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro moringa ou pote de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que no ambiente isso ocorre por quê gente vou tirar a questão aqui e vou lembrar para vocês o seguinte eu vou lembrar três ambientes e um dia eu e o professor Coelho que já está aqui que eu estou vendo nós vamos fazer uma aula em comum porque isso aqui tem tudo a ver com a parte de termologia de calorimetria e ao mesmo tempo com a parte termoquímica olhem só se eu tiver um recipiente e esse meu recipiente aqui ele for de barro cara o barro ele é poroso se eu tiver um copo e eu disser para vocês que esse copo aqui é um copo de vidro copo de vidro e se eu disser para vocês que eu tenho aqui uma outra coisa que é um isopor olha só eu tenho aqui um isopor e opa eu tenho um isopor professor Coelho se você quiser entrar aí você diga olha só se o barro ele é poroso isso quer dizer que a água pode atravessar o barro quando a água atravessa que o barro parece que fica molhado não parece ele fica se ele fica molhado isso quer dizer que ao atravessar essa água ela vai evaporar se essa água vai evaporar ela vai roubar calor então isso significa que para a água que passa ali no barro evaporar ela rouba calor se ela rouba calor ó roubou ao roubar calor ela vai provocar abaixamento da temperatura então o que que está acontecendo quando a água atravessa o barro que evapora ela provoca abaixamento da temperatura quem já pegou num pote de barro numa moringa de barro que tem água dentro tem tanta sensação às vezes que ela está meio molhada porque está mesmo mas tem uma sensação que ela está fria porque a água evapora rouba calor e resfria aquilo ali então abaixa a temperatura é muito diferente aí eu chamo atenção muito diferente de quando nós temos aqui ó um copo de vidro e que você pega e coloca água gelada se você coloca água gelada dentro do copo às vezes você começa a ver umas gotículas aqui fora aí o pessoal diz que o copo ele está suado isso acontece também com copo de chope bem gelado você vê ali o copo todo suado gente aqui não é a água que atravessa o vidro ele não é poroso tá a água não vai atravessar aqui o que acontece é que eu tenho água na fase de vapor ela vai encostar aqui ó e quando ela encosta ela esfria e no que ela esfria ela vira água líquida então aqui o que eu tenho é o processo de condensação então no vidro o vidro não é poroso não pelo amor de Deus se o vidro fosse poroso você podia beber água chupando o copo você chegava chupava o copo e bebia água então não rola então isso acontece no copo de vidro a água condensa no barro a água atravessa e evapora e o isopor a função é outra no isopor você já coloca a espécie com gelo aqui dentro porque o isopor ele funciona como isolante ele impede trocas de calor tanto ele impede que o calor entre como que o calor saia não é verdade ele impede troca de calor então ele conserva mas não adianta de nada colocar água dentro do isopor se a água estiver quente porque ela vai permanecer quente ele vai deixar aquela água quente então se eu quero água gelada dentro de um isopor ela tem que entrar gelada já na moringa de barro eu posso colocar água a temperatura ambiente que como ela vai evaporando vai baixando a temperatura então olha que legal isso daqui olha que bacana como são três funções diferentes o isopor é um isolante o vidro no copo que tem água gelada a água sofre condensação e no caso da moringa de barro eu tenho o processo de evaporação e aí quando a gente volta porque ele falou desse exemplo da moringa de barro olha os itens o barro isola ele não isola ele é poroso quem isola é o isopor e ele ainda fala como se fosse um isopor ô senhor Jesus letra B o barro tem o poder de gelar que poder mágico é esse que ele tem de gelar Michel e Sucar gente isso é questão do Enem qual é o poder mágico que ele tem de gelar não tem ainda mais pela composição química vai ter uma reação letra C o barro é poroso permitindo que a água passe parte dessa água evapora tomando o calor da moringa e o restante da água vai ser assim resfriado letra C boa agora D o barro é poroso permitindo que a água se deposite na parte de fora ela não vai se depositar ela vai atravessar ele disse que a água de fora sempre está numa temperatura maior por quê? a água pelo contrário ela vai roubar calor e vai resfriar ali então está fora e letra E a moringa é uma espécie de geladeira natural liberando substâncias higroscópicas ela é uma geladeira natural é verdade porque ela gela mas ela não libera substâncias o que eu tenho é evaporação para quem não lembra o que é higroscópica quer dizer que absorve calor então não é assim que funciona tá? não é uma reação química é um processo físico não tem alteração na composição das substâncias tem apenas ali um processo físico uma mudança de fase viram como isso daqui é importante? viram como isso daqui cai? como isso daqui é legal? muito bem vamos fazer o seguinte vamos lembrar duas coisinhas aqui rápidas porque eu sei que todo dia a galera fica lá o coelho falou eu vou falar aqui porque eu acho que é super importante gente muitas vezes fica na dúvida muita gente tá na dúvida fica na dúvida né sobre o que é que são essas duas turmas aqui ó extensivo medicina e extensivo ENEM gente essas turmas começaram domingo deixa eu explicar um negócio bacana pra vocês começaram domingo isso é um cronograma que a gente fornece pra que você possa estudar de uma forma mais assertiva mais coerente a gente diz o que é que você tem que estudar a cada semana pra no final você chegar preparado pra qualquer prova se você for fazer uma prova que seja de um vestibular tradicional você escolhe esse cronograma se você for fazer o ENEM você escolhe esse aqui que é um pouco menos denso você vai tá super preparado tem muita coisa boa lá outra coisa Michel eu não quero seguir nenhum dos cronogramas eu quero seguir o meu cronograma todas as aulas estão lá gravadas pra você fazer como você quiser você tem aulas Michel eu já vi se preocupe com os exercícios e com os aprofundamentos todo dia tem coisa nova na plataforma tá entrando aula de história de geografia tá entrando aula de filosofia daqui a pouco começa a entrar sociologia a parte matemática e de física já tem todas as questões gravadas em vídeo hoje a plataforma ela tá com perto de 8 mil questões a parte de química já estão entrando as resoluções em vídeo a gente já tem duas playlists super importantes a estequiometria e a parte de soluções toda comentada em vídeo agora vamos começar desde a primeira o curso de biologia o Landi tá fazendo uma coisa mais condensada mas pra quem precisa do curso maior tá lá ele não vai tirar um você vai escolher então cada vez mais coisas pra vocês conseguirem o sonho de vocês e toda terça-feira nós vamos estar juntos aqui com vocês juntos aqui nesse horário pra você avisar empurra seu dedo no like porque isso distribui criem uma vamos dizer um cotidiano que é chegar ali assistir a live na hora que essa pessoa assiste depois e acaba deixando o seu horário desregulado vamos tentar juntos de mão dadas eu vocês eu sou Coelho vocês eu sou Ferreiro eu sou Landi eu sou Grote professor é lembram Pedro Renó e professor Marcondes todos nós de mão dadas com vocês pra que nós sigamos na trilha da aprovação e claro isso daqui eu já recebi só hoje sei lá no meu Instagram que é esse aí arroba prof.michelquímica eu já recebi não sei quantas pessoas Michel cupom de hoje cupom de hoje cupom de hoje é o que vai acontecer com vocês o cupom de hoje tá aqui 20% olha o tamanho da parcela aqui ó 19,80 e sobretudo vem nota mil vem nota mil tira isso daqui porque o que vem pra gente é nota mil pra cima pra frente cara última questão eu vou só dar o gabarito porque se não o professor Coelho não consegue visualizar e fazer a coisa da melhor maneira possível eu quero que vocês leiam que vocês façam a segunda é compromisso comigo tá que vocês vão fazer essa segunda e vocês depois vão colocar lá que a resposta é letra T de dado também é uma questão do Enem é uma questão importante e que mostra que vocês sabem e que é isso que a gente tem que ter confiança pra chegar lá na hora da prova cara e não se intimidar ir pra cima e lembrar que hoje é um ótimo dia pra você aprender química um beijo imenso pra todos eu acho que eu não vou nem dizer que a live atrasou um pouco porque ela não atrasou eu acho que se a gente der mais meia hora é melhor ainda mas vem o professor Coelho aí com tudo eu vou colocar aqui a vinheta pra ele entrar pra ele se preparar porque ele tá tirando aquela tom laranja da pele dele ele tá comendo menos cenoura pra não ter problema tá ajeitando ali a barba penteando se organizando que lá vem ele ó um beijo pra vocês beijo 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 grande fiquem em paz e a gente se vê próxima semana aqui e aí eu vou de novo dizer Aline bom dia Pia Garch bom dia saudade de tudo a resenha Juan um beijo Coelho chega com tudo meu irmão vem daquele jeito que só você sabe ensinar física só você pera aí pera aí pera aí pera aí Fala pessoal tudo bem deixa eu só ajeitar a tela aqui tudo certo Michel obrigado aí pela cenoura meu amigo figura tava lendo os comentários ali Itachi comentou que só pra rir com o Michel até recomendaram aulas lá e vou dizer que eu tava assistindo aula aqui e além de aprendendo um monte de química me divertindo um monte também show de bola pessoal agora bora lá pra física que a gente tem um monte de coisa pra ver e conversar aqui eu queria continuar queria dar uma sequência com vocês do que a gente estudou na aula passada tá então eu vou falar um pouquinho mais sobre classificação dos movimentos me diz uma coisa se eu colocar pra vocês ali uma pessoa correndo pra um lado ou pro outro e coloquei também o eixo das posições lembra uma coisa que eu te disse ó eu vou olhar pra onde cresce o eixo das posições o que tiver a favor eu vou dizer que é positivo deixa eu ver tá tudo certo o som tá me ouvindo bem aí né tá me ouvindo Michelzinho show de bola tudo certo então bora lá bom pessoal então a ideia é a seguinte ó se eu tô a favor do eixo das posições o movimento é progressivo a gente falou na aula passada que a velocidade é positiva tudo bem e na figura de baixo a pessoa tá correndo contrária ao eixo das posições a gente viu na aula passada que o movimento tem velocidade negativa e ele é retrógrado hoje eu queria acrescentar com vocês uma outra classificação bom a gente já sabe que ele pode ser progressivo ou retrógrado depende pra onde tá indo agora o valor da velocidade pode mudar também se o valor da velocidade muda o movimento vai ser ou acelerado ou retardado tudo bem então vamos começar lá na parte da velocidade positiva tá ele pode ser por exemplo progressivo e acelerado o que que significa pra gente ali dizer que ele é progressivo ó significa dizer que a velocidade é positiva agora falar que o movimento é acelerado gente falar que ele é acelerado quer dizer simplesmente ele tá ganhando velocidade opa então a aceleração tá ajudando a velocidade como que eu ajudo a velocidade que é positiva tendo a aceleração também o que positiva então eu vou dizer pra vocês o que que ele é progressivo e acelerado nesse caso e sei que ele é acelerado quando velocidade e aceleração tem o mesmo sinal você viu que as duas são positivas agora gente a pessoa pode tá indo pra direita como tá no caso dessa primeira figura só que pode ser que ela esteja freando né ela cansou tá terminando a corrida mas se ela tá indo pra direita o movimento é progressivo porém se ela tá freando ela tá perdendo velocidade e aí o movimento vai ser progressivo e retardado vamos pensar o seguinte ó se o movimento é progressivo a gente sabe que velocidade é positiva tudo bem agora o fato dele ser retardado quer dizer o que quer dizer que ele tá ele tem uma variação de velocidade porém ele tá perdendo velocidade então a aceleração tá contrária ao movimento opa se a velocidade tá positiva e a aceleração tá ao contrário do positivo ao contrário do positivo é negativo então quer dizer que a aceleração ela é negativa aí olha só eu posso concluir com vocês o que que nesse caso velocidade e aceleração tem sinais opostos eu queria só que você tomasse um cuidado você não associasse isso aqui ó é acelerado e retardado só ao sinal da aceleração você tem que comparar aceleração e velocidade tá quando aceleração e velocidade tem o mesmo sinal ele é acelerado e quando tem sinais opostos ele é retardado quer ver? olha só no caso do movimento retrógrado o que quer dizer o que? a posição cresce pra direita e a pessoa tá correndo pra esquerda se liga numa coisa aqui ó eu posso ter o movimento retrógrado e acelerado só quer dizer o que? ela tá correndo pra esquerda mas tá correndo cada vez mais opa vamos ver certinho a questão do sinal aqui deixa eu pegar a canetinha pra vocês se liga retrógrado se é retrógrado a velocidade é negativa a gente já tinha falado aqui ó tudo bem? se ele é acelerado vamos pensar acelerar quer dizer que eu tô ganhando velocidade pra eu ganhar velocidade a aceleração precisa agir pro mesmo lado que eu tô andando opa eu não tô andando pra esquerda e pra esquerda a velocidade não é negativa pra ele ser acelerado então nesse caso a aceleração é negativa porque olha só acelerado é sempre que ele ganha velocidade então qual que é a minha conclusão? que o movimento vai ser acelerado de novo quando? quando V e A velocidade e aceleração tem o mesmo sinal podem ser as duas positivas ou duas negativas pra que o movimento seja acelerado agora por último eu vou colocar pra vocês ali o movimento que é retrógrado e retardado ó dizer que é retrógrado significa uma coisa bem simples pra gente né quer dizer que a velocidade é negativa só isso quer dizer que eu tô indo pra esquerda ou seja pro lado contrário ao eixo das posições tá certo? bom agora se ele é retardado movimento retardado é aquele movimento quando a pessoa tá freando quando ela tá perdendo velocidade opa vamos pensar assim se eu tô indo pra esquerda e vou perder velocidade quer dizer que a aceleração tá ao contrário ela tá pra direita então pra ficar ao contrário de uma velocidade negativa eu preciso de uma aceleração positiva conclusão olha só velocidade e aceleração tem sinais opostos um positivo o outro negativo então como que a gente vai é concluir legal isso só toda vez que o movimento é acelerado ó velocidade e aceleração tem o mesmo sinal sejam os dois positivos ou ó movimento acelerado velocidade e aceleração tem o mesmo sinal e a gente vai classificar o movimento como um movimento retardado ó retardado quando tá freando ou seja quando velocidade e aceleração tem sinais opostos tudo bem pessoal então é só a gente tomar cuidado com isso ganhou velocidade ele acelerado perdeu velocidade o movimento o movimento é um movimento retardado tá bom agora eu preciso de uma ajuda tua que é o seguinte quer ver ó eu vou colocar aqui na próxima tela é a pessoa correndo e vou dizer vocês que ela tá correndo em movimento uniforme eu queria que você me contasse ali no vídeo vou dar uma olhadinha ali eu queria que você dissesse pra mim o seguinte qual é a principal característica do movimento uniforme como que é a velocidade conta ali pra mim nos comentários que eu vou vou dar uma olhadinha diga pra mim no movimento uniforme tá no movimento uniforme o que acontece com a velocidade vamos lá Ivanilson movimento babado não né fala pra mim conta aí a velocidade vamos anotar aqui isso perfeito Laura maravilha excelente né essa é a característica do opa deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui deu essa é a característica do movimento é uniforme tá a velocidade permanece constante então imagina o seguinte aquela pessoa tá correndo ali embaixo e ela tá correndo por exemplo com uma velocidade de 5 metros por segundo o que que você sabe dizer no movimento uniforme que esse valor aqui é o valor da velocidade dela tudo bem e o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo a posição vai mudando o movimento tá começando ali ó nesse local no 20 então aqui é o que a gente chama da posição inicial tudo bem detalhe pessoal quando a gente estudou movimento uniforme a gente estudou assim ó que a função horária da posição s era pra gente assim ó era s igual a s zero mais velocidade vezes o tempo maravilha tudo certo isso a gente falou na live passada agora eu vou precisar da tua ajuda mais um pouquinho que é o seguinte vamos comparar o movimento uniforme com uniformemente variado queria que você dissesse pra mim ali no chat por favor o seguinte no movimento uniformemente variado o que que acontece com a velocidade me diga ali ela é varia ou ela é constante conta pra mim vamos lá já estão colocando as formas ali pra lembrar né sorvetinho sorvetão mas me conta da velocidade no movimento uniformemente variado fala ali Gustavo Andrade constante isso constante era no movimento uniforme né mas agora eu quero saber de vocês aqui ó no movimento uniformemente variado nesse daqui contem pra mim opa gostei Aline já falou pra mim da aceleração e o Guilherme Prado já falou ali da velocidade ótimo então se é um movimento uniformemente variado o que que acontece a velocidade ela varia tudo bem a velocidade varia porém tem aceleração né tem aceleração e a aceleração é que é uma aceleração constante bom pessoal no caso do movimento uniformemente variado imagina que nessa figurinha aqui a gente tivesse esse movimento uniformemente variado se a velocidade muda eu posso dizer que esses 5 metros por segundo ali não seria mais simplesmente a velocidade dele e sim seria a velocidade inicial depois ela vai mudar ela pode aumentar ou pode diminuir a gente conversou agora pouquinho e vai ver num exercício já já também no caso do movimento uniformemente variado eu não tenho só essa equação zinha não no caso do uniformemente variado a gente tem que a posição S é igual a posição inicial que é o S0 mais mais a velocidade inicial que está aqui né vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2 agora não é só a posição que varia né a velocidade a gente anotou aqui se a velocidade varia eu também tenho uma equação para a velocidade que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo essas duas equações que eu estou passando aqui a gente chama de função horária por que função horária porque elas dependem do tempo tem tempo nas duas equações tudo bem a de cima é a que te dá a posição então é a função horária da posição essa de baixo é a função horária da velocidade então depende quem eu quero encontrar agora olha só se eu juntar as duas equações eu consigo chegar numa equação que eu não uso o tempo por isso que ela não é a função horária é a equação de Torricelli que é V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S tudo bem gente você tem as três equações qual você vai usar ou qual não vai usar vai depender das informações que ele te dá na questão e do que você quer achar agora um cuidado muito grande que eu queria que você tomasse é com o sinal principalmente da aceleração por quê? porque se a questão falar que o carro está acelerando o que você vai pensar vai pensar assim o meu movimento vai ter uma referência eu vou colocar o movimento por exemplo iniciando para a direita e vou dizer que para a direita é positivo então eu posso falar para você assim eu tenho um carro aqui que vai se deslocar com uma velocidade V zero para cá bom o que está a favor é positivo e o que está contra é negativo então se a questão falar assim um carro está se deslocando com uma velocidade inicial igual a 10 metros por segundo e ele tem uma aceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado você cuida porque se o movimento falar que esse carro está acelerando você vai usar a aceleração para a direita e se ela está a favor do movimento ela vai ser mais 2 metros por segundo ao quadrado porém se a questão falar que ele está freando você vai tomar um cuidado que isso significa o que? que a aceleração é contrária ao movimento e aí a questão raramente te diz o sinal você que precisa colocar a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado e esse sinal ele vai ser decisivo na resolução do exercício tudo bem? bom pessoal agora que a gente já relembrou as equações que a gente precisa e as características do movimento uniformemente variado eu queria resolver exercício com vocês usando exatamente isso que a gente acabou de conversar tá certo? pessoal antes da gente continuar ali com o exercício deixa só eu eu trazer o meu mouse pra cá eu queria que vocês dessem uma olhadinha que eu vou colocar ali na tela pra vocês aqui pronto deu vamos ali ó um lembrete importante né? que a gente tá se preparando pra fazer uma grande prova final do ano então chega final do ano a gente vai fazer ENEM vai fazer sim vai fazer FUVEST UNICAMP ITA IME UES enfim a prova que for e a gente vai te preparar pra isso então a gente tem duas turmas você tá vendo aqui embaixo é o nosso extensivo de 32 semanas aí o que que acontece se o teu objetivo é vestibulares de uma forma geral você vai lá e vai se inscrever no extensivo medicina vestibulares aonde a gente prepara pra fazer qualquer uma das provas que você for fazer inclusive a prova do ENEM agora se teu objetivo é só fazer o ENEM o que que você vai fazer você vai se inscrever lá na turma de extensivo 32 semanas extensivo ENEM nessa turma a gente vai focar exclusivamente nessa prova e detalhe né? lembra? na nossa live hoje a gente teve matemática depois biologia depois química e agora física lá nesses cursos extensivos você além de ter essas quatro matérias você vai ter também geografia história filosofia e sociologia ou seja a gente vai com tudo pra você ir lá arrebentar e fazer uma grande prova tá certo? bom pessoal queria que vocês me acompanhassem aqui deixa eu só colocar ali nos comentários de vocês de novo e aí vamos lá vocês vão me acompanhar agora aqui nesses dois exercícios o primeiro exercício é uma questão da FUVEST vamos analisar ela com bastante cuidado tá? o enunciado diz ali o seguinte ó um carro viaja com velocidade de 90 km por hora olha só ele foi bonzinho né? ele já colocou pra gente ou seja 25 metros por segundo nem sempre a questão diz quando ela não disser pra converter de km por hora pra metros por segundo a gente sabe que divide por 3,6 tá bom? mas vamos lá daí ele fala num trecho retilíneo de uma rodovia quando subitamente o motorista vê um animal parado na sua pista entre o instante entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que começa a frear o carro percorre 15 metros hoje a gente vamos fazer o seguinte aqui então ó eu vou representar pra vocês essa pista aqui e aí vamos considerar o que? que ele tava ali na pista vou colocar a origem a posição 0 e aqui a posição 15 metros tudo bem? nesse instante é que ele avistou o animal e começou a frear então ele tá aqui com uma velocidade inicial de 25 metros por segundo tudo bem? ele falou seguindo no enunciado ele diz assim ó se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado agora a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei pra vocês né ó o que que ele vai fazer? ele vai ó frear o carro opa se ele vai frear o carro significa que a aceleração tá pra cá ó ela tá contrária ao movimento então eu preciso anotar aqui que a aceleração vale menos 5 metros por segundo ao quadrado eu preciso adicionar esse sinalzinho de menos aqui tá bom? vamos lá ele fala assim ó mantendo-se a sua trajetória retilínea ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a uma distância de no mínimo ô gente se liga numa coisa aqui ó eu vou marcar pra vocês esse ponto aqui que é o ponto onde ele vai parar esse ponto aonde ele vai parar ele tá aqui nessa situação com a final igual a zero por quê? porque ele tá freando e vai parar pra não bater no animal tudo bem? eu quero calcular exatamente a posição em que ele vai tá pra calcular a posição como eu não tenho tempo eu até poderia usar a equação de Torricelli porém a equação de Torricelli nesse caso ela vai me induzir a um erro porque a gente não levaria em consideração a posição inicial por isso que eu vou por um outro caminho com vocês tudo bem? se eu quero achar a posição S aqui ó final eu vou com vocês por essa equação que S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2 pra gente usar essa equação desse jeito aqui eu sei a minha posição inicial tudo bem? sei a minha velocidade inicial sei a minha aceleração só me falta o quê? o tempo como falta o tempo vamos descobrir? ô gente aqui olha só pra descobrir o tempo eu vou fazer com vocês velocidade vou usar aquela segunda equação que eu te mostrei é igual a V0 mais A vezes T nas nossas anotações ó o carro vai parar no final então a velocidade final é zero a velocidade inicial ela era 25 metros por segundo agora você tem que tomar muito cuidado é aqui onde a maior parte das pessoas acaba perdendo a questão gente lembra que a gente falou é da aceleração que ela é negativa então aqui eu preciso fazer o que? preciso colocar o menos 5 vezes T agora ficou fácil né? vou levar o menos 5 pro outro lado vai pra lá mais 5 né? então fica 5T igual a 25 e pra isolar o T e pra isolar o T é só a gente pegar o 5 que tá multiplicando levar lá pro outro lado dividindo vamos de cabeça 25 dividido por 5 o instante é um instante 5 segundos que é onde ele vai parar a partir desse ponto aqui tudo bem? agora vamos encontrar ali o que? a posição gente a posição onde ele vai parar é posição inicial S0 a posição inicial é a posição 15 mais velocidade inicial é 25 vezes o tempo que é 5 de novo cuidado aqui né? ó aceleração gente aceleração é menos 5 então vai ficar menos 5 vezes tempo ao quadrado é 5 ao quadrado dividido por 2 aí eu tenho que S é igual a 15 mais 25 vezes 5 é 125 menos 5 ao quadrado é 25 vezes 5 125 por 2 62,5 e aí a gente chega que a nossa resposta é aqui o que? 15 mais 125 dá 140 menos 62,5 vai dar pra gente 77,5 metros tudo bem? e aí o nosso gabarito é a letra D deixa eu dar uma olhadinha aqui o que o pessoal tinha colocado de gabarito ali joia D vários acertaram ali letra D que maravilha show de bola pessoal então assim você percebeu que é um exercício que ele não tem uma matemática tão complexa porém a gente tem que prestar muita 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 atenção nesse sinal aqui da aceleração tá bom? então se você não terminou de anotar de repente dá um printzinho aí da tela tá? pra gente poder tocar a ficha lá no nosso segundo exercício fechou? bora lá então gente deixa eu mostrar pra vocês aqui mais uma questão ali a questão 2 eu coloquei pra vocês uma questãozinha da Unicamp que ela diz pra gente o seguinte ó é vamos lá a demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração sendo assim considere que em uma viagem de trem de alta velocidade a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a olha só aceleração máxima 0,09g ó depende de g mas quem é g? é a gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado tudo bem? daí ele diz ali se o trem acelera a partir do repouso opa ó a partir do repouso quer dizer pra gente que velocidade inicial é igual a zero tá bom? é com a aceleração constante igual a aceleração máxima gente é qual é o valor dessa aceleração? a gente não tinha notado ali que a aceleração máxima era 0,09 é vezes g como g é 10 o que a gente vai fazer? vai fazer que a aceleração máxima é igual a 0,09 vezes o valor da gravidade que é 10 e aí se eu fizer esse produto a gente chega que a aceleração máxima é 0,9 metros por segundo ao quadrado tudo bem? então a gente tem aqui olha só tem a velocidade inicial e tem a aceleração seguindo ali gente ele falou assim é a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1080 km por hora corresponde a então o que que ele deu pra gente? ele deu pra gente a velocidade inicial deu a aceleração deu a velocidade final tudo bem? então a gente pode encontrar a distância percorrida pela equação de Torricelli que é outra equação que falta a gente usar então vamos fazer assim a equação que a gente vai usar é v quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s pessoal eu quero encontrar aqui o delta s tudo bem? velocidade final eu sei gente eu sei tá aqui ó é 1080 km por hora só tem um probleminha né? eu não posso usar a velocidade em km por hora e a aceleração em mts por segundo ao quadrado então eu vou converter essa velocidade pra mts por segundo lembra que a gente aprendeu de km por hora que é grandão pra mts por segundo que é pequenininho a gente divide o valor por 3,6 então deixa eu dividir aqui ó por 3,6 se a gente fizer essa divisão 1080 por 3,6 a gente vai achar que a velocidade final é 300 mts por segundo então vamos substituir esses valores ali olha só gente ficou velocidade final 300 ao quadrado é igual velocidade inicial ela é 0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração que ele falou olha lá ele disse pra gente que era a aceleração máxima certo? então é 0,9 isso vezes o delta s seguindo pessoal 300 ao quadrado vai dar pra gente 90 mil isso é igual a 2 vezes 0,9 é 1,8 vezes o delta s se a gente for isolar o delta s vai ficar o 90 mil lá do outro lado e esse 1,8 que tá multiplicando eu vou passar aqui dividindo 1,8 aí pessoal olha só é 90 dividido por 1,8 dá 50 vou conservar os três zeros lá então são 50 mil o que? metros se a gente olhar nas alternativas todas elas estão ali pra gente em quilômetros tudo bem? mas a gente sabe que o prefixo quilo significa mil então 50 mil metros são 50 quilômetros são 50 quilômetros vamos anotar aqui então que o nosso delta s é 50 quilômetros por isso nosso gabarito é a letra c de calouro tá certo? pessoal então com isso a gente mata a nossa segunda questão vou dizer pra você dar o print aí da tela se você não terminou de anotar lembrando que eu falei agora um pouquinho pra vocês das nossas duas turmas se você vai fazer a inscrição hoje mas é só hoje até as 23 e 59 você consegue se matricular na plataforma com desconto de 20% no nosso plano diamante é só você usar o cupom VEMNOTAMIL tá bom? que não tem erro pessoal olha só considerando então que você já anotou já deu teu print aí eu queria antes de mostrar a questão final pra vocês eu coloquei aí na tela um print que eu dei da minha tela do meu Instagram né que é o arroba prof coelho e vou te pedir pra fazer o seguinte acessa lá que eu montei aqui uma enquete pra você decidir qual é o tema da nossa próxima live tá certo? então nossa próxima super terça eu vou colocar um dos temas que você escolheu eu queria que você escolhesse ali então se você prefere Leis de Newton tudo bem? ou se você prefere energia mecânica dois temas importantes mas você que vai decidir o mais votado é o tema que eu vou colocar ali tá certo? então acessa lá meu Instagram arroba prof.coelho pessoal e pra finalizar eu queria só mostrar pra vocês uma coisa que eu já fiz na última live deixei uma questão agora da Unesp pra você fazer com base no que a gente estudou hoje e tem ali no teu material a resolução só que assim né tampa aquela resolução certo? resolve a questão e depois confere se você acertou tá bom? pessoal queria agradecer a presença de vocês a gente mandou ver com uma super revisão dessas quatro matérias e a gente se encontra de novo na nossa próxima super terça tá certo? tchau tchau pessoal deixa eu só eu tchau 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 Obrigado.